18ª legislatura. Solicito os deputados e as deputadas que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o tráfico de caminhões de minério na rodovia MG030, entre o bairro Belvedere, em Belo Horizonte e Nova Lima, bem como os mecanismos de fiscalização desse tipo de transporte no respectivo trecho. A presidência convida a tomar assento a mesa os seguintes convidados. Anderson Tavares Abras, diretor de fiscalização do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR Minas Gerais, representando Davidson de Oliveira, diretor-geral. Pela presença. Agradeço. Paulo Antônio de Melo Barbosa, presidente da Univiva e da Associação de Moradores da Vila Monte Verde. Bom, Paulo, prazer em vê-lo por lá. Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, justifica a ausência através de meio... Na oportunidade, informa a vossas senhorias que esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não poderá estar representada na audiência e referência, pelo fato dos dirigentes e técnicos estarem participando do segundo alinhamento institucional da SEMAD, anteriormente programado para os dias 18, a 21 de junho de 2018. Vou citar outros que foram convidados, se tiver alguém esteja presente e não tenha se identificado na entrada, ou, se houver representando os mesmos, por favor, se identifiquem. André Maurício Ferreira, diretor-geral da empresa de mineração Pau Branco. Rogério Batista, diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, transporte da Prefeitura Municipal de Nova Lima, e transporte da Prefeitura... Me perdoa. Representando o senhor Ronaldo Cardoso Alves, secretário municipal. Cláudio Sotero de Menezes, diretor da Fênix Mineração e Comércio. Lucas Callas, diretor Cedro Mineração. Paulo Antônio, representando a associação, registra o que absolutamente não é novidade e um dos motivos para a nossa audiência pública, que o trânsito naquela localidade se encontra absolutamente parado nesse momento, em decorrência de mais um acidente. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a essa audiência pública, passa a tecer minhas considerações iniciais. Registro a presença do deputado estadual Alencar da Silveira Júnior. Dando início, então, às minhas considerações, quer primeiramente repudiar a falta aqui da representação das mineradoras. Que, mais uma vez, aquelas que atuam na localidade e que insistem em utilizar a MGP, que a empresa coadunam com a minha afirmação. É uma rodovia que pode ser considerada uma vida. Essas mineradoras, mais uma vez, demonstram a sua falta de consideração, de respeito para com os usuários e a coletividade. colocam em risco a vida de milhares de pessoas diariamente, desacatam a justiça, um taque e uma definição, uma sentença proferida pelo Tribunal de Justiça e não se fazem presentes aqui e, tampouco, respeitam o direito de ir e vir de terceiros. Vou além. Os proprietários dessas mineradoras teriam coragem de deixar os seus entes queridos transitarem no mesmo horário que colocam as rodovias carregadas de minério, tenho certeza que não. Logo, aquilo que não desejamos e que não queremos para nós e para os nossos entes, não podemos praticar com terceiro. Da mesma forma, afirmo, o irresponsável prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, cadê ele? Foi convidado. Aquela prefeitura repleta de cargos de recrutamento amplo, inchada pelos seus apaniguados, não se dispôs a enviar aqui uma única pessoa? Lembrando que Belo Horizonte, com o seu antigo prefeito, teve coragem, pulso, dignificou a sua cadeira ao proibir que essa transitasse por Belo Horizonte. Vitor Penido, se a covarda não se faz presente, tampouco pronuncia contrário a esse risco tremendo imposto aos munícipes de Nova Lima e aos usuários da MG030. Quero aqui agradecer agradecer a presença do representante do DR. Já estive lá, no mínimo, uma dezena de vezes, levando o assunto com representantes de associações locais, do colégio Santo Agostinho, e lembro aqui, faz questão de ressaltar, naquele colégio, estudam milhares milhares de crianças aqui hoje. Que no mesmo espaço, seus filhos, no seu veículo de passeio, colocassem em risco a sua vida com carretas carregadas de minério? Estou com 40 anos de idade, lembro do meu período de adolescência, era estudante ainda, quando um colega de sala teve a vida ceifada por um acidente na Nossa Senhora do Carmo, naquela oportunidade, alguns mortos. A partir daquele momento, foi proibido o trânsito de caminhões. Vitor Penido, proprietários das mineradoras, vocês não têm medo de carregar nos seus ombros e nas suas costas ser motivo da morte de pessoas? Parece que não. Parece que a vida para essas pessoas proferir a leitura para que não paire dúvida com relação à minha afirmação. Está aqui, peço para que filmem. Poder Judiciado Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça. Isso daqui é público. Não sou somente eu, Fred, que tenho a disponibilidade dessa sentença proferida, desembargador Paulo Balbino, desembargadora Ângela de Lutz Rodrigues. Proibição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 20 de 4 de 2017. Afiançou a Procuradoria Geral de Justiça. A MG 030 possui características de via urbana, tornando perigosa a combinação de tráfico de carros de passeios, carretas com minério e pedestres, além dos trechos perigosos próprios da via. No mesmo trecho, há fluxo em média de 25 mil veículos diariamente que utiliza a via de deslocamento ao trabalho nas cidades da região metropolitana. Há escolas, comércio e fluxo intenso de pedestres por haver, em toda sua extensão, pontos de embarque e desembarque de transportes coletivos. Além dos impactos sociais e na mobilidade urbana, o Prade autorizado, Folhas 88 e 90, é expedido com condicionantes. Prevém seu item 8, a garantia do tráfico de caminhões carregados ou não. Prestem atenção nesse momento. Pela via de escoamento do minério, não tendo autorização que utilize nenhum caminho diverso daquele que já autorizado no Prade. daquele aqui, um documento oficial do Poder Judiciado do Estado de Minas Gerais, do TJMG, é uma demonstração inequívoca, não paira qualquer dúvida, que além do TAC pactuado no passado, que proibia a utilização por parte das mineradoras da MG 030 por colocar em risco a vida das pessoas e o sagrado direito de ir e vir constitucional, tem aqui também uma definição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, datado no dia 20 do 4 de 2017. Eu poderia aqui apresentar uma infinidade de matérias confirmando a importância transcendental e o impacto na qualidade de vida das pessoas. Jornal do Belvedere, Mineração da Sé, do Curral, pode comprometer reserva de água em BH. Jornal do Belvedere, carretas de minério estão de volta na MG 030. E outros tantos de diversos meios de comunicação, dentre eles da TV Alterosa, que se faz aqui representada e presente, que ficaram lá por duas noites por duas noites e madrugadas e filmaram que, mesmo havendo, repito, a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça, as mineradoras continuam utilizando aquela rodovia MG 030 de forma indiscriminada. Naquela mesma reportagem, e quero aqui chamar atenção, Polícia Rodoviária do Estado de Minas Gerais, seu papel é fiscalizar e admitir numa reportagem que seria o mesmo que um parlamentar aqui admitir que não está exercendo a sua função princípua, que é fiscalizar o executivo, formular as leis do município, ou aqui saudar os alunos, professores aqui presentes, dizer que uma professora, um professor não está exercendo a sua digna profissão e formando, educando, transmitindo o saber. Se não fosse assim, teria razão de ter ali a figura do professor? Polícia Rodoviária do Estado de Minas Gerais é uma vergonha também, não está exercendo a sua função de posse desse documento, não há desculpa para parar todas as carretas e multar. Pode sim. Estou ouvindo aqui na conversa paralela um membro da mesa falar que não pode parar. Pode parar sim. E já foram proferidas algumas multas e sabe o que elas fizeram? Não pagaram. não pagaram. Tem as multas que foram remetidas e de forma marota não pagaram as multas. Quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho do DR porque estive lá. Não só, pedindo por sucessivas vezes, a intervenção deles naquilo que cabe e que é de competência, mas também várias intervenções de melhoria, tal qual a volta dos radares, instalação dos mesmos, placas, faixas de pedestres com elevação e várias foram instaladas, inclusive, com respostas. Claro que a rodovia tem que melhorar, que vocês têm ainda o que aprimorar, mas tem que reconhecer que durante o transcurso dessa discussão, o único órgão que foi acessível durante todo o período, não só na manhã de hoje, é o DR. Quero registrar aqui também, com todo respeito, a presença do deputado Gustavo Correia. Eu quero aqui, então, clamar apenas para que essas pessoas, mais uma vez, se coloquem no lugar dos pais, mães, no lugar dos usuários, no lugar dos... Aqui, aqui tem, aqui tem, aqui, aqui tem regra, aqui tem, eu vou falar na altura que for conveniente, se o senhor estiver incomodado, se retire. Se o senhor estiver incomodado, se retire. E pelo jeito, o senhor é um daqueles que descumprem. Se o senhor é um daqueles que descumprem, o senhor é alguma pessoa que promove o ilícito, que promove o ilícito, e quem promove o ilícito, eu não respeito. Eu não respeito quem promove o ilícito. Falo com E da forma que eu quiser Olha Por favor Dando continuidade ao nosso trabalho Transgressor da lei É isso que nós deparamos É isso que nós deparamos Eu te convido, senhor A colocar os seus entes queridos Para trafegar num veículo de passeio Na frente do seu caminhão Na frente do seu caminhão Que transita naquela rodovia de forma ilícita Por favor Dando continuidade A nossa audiência pública Dando continuidade A nossa audiência pública Eu vou Eu vou repassar Eu vou Na hora que vocês quiserem utilizar A palavra De acordo com De acordo De acordo com as regras Da audiência pública Que é uma reunião oficial Vocês poderão utilizar Inclusive Eu discordando Da opinião de vocês Sobretudo você Ou qualquer um Que queira manifestar De forma educada Para terá o seu momento De fazer Só não admito Atitudes como essa Terá o seu momento De escrever Inclusive esse senhor Exaltado Que parece não ter lá Conhecimento Para estar Convivendo Aliás Desculpa Que parece não ter educação Pode Vai ter o seu momento Ideal De externar A sua opinião É Dando continuidade A nossa audiência pública Vou Transbir Vou Senhoras e senhores Eu gostaria Eu gostaria De solicitar Ao presidente Fred Que está dirigindo Essa casa Que está dirigindo Essa audiência Que também Abra espaço E ele vai abrir Depois Para cada um Dos senhores Que estão aqui Com o ponto divergente Eu acho que isso aqui É uma casa De discussão Desses 30 anos De vida pública Que eu tenho Eu estou aprendendo A cada dia E aqui estou hoje Para aprender um pouquinho mais Eu quero Registrar Fred Aproveitando Registrar a presença Do pessoal Da escola Nossa Senhora Das Dores Os alunos Que nos visitam Hoje Visitam essa casa Para ver E conhecer um pouquinho Da Assembleia Legislativa Convidar Conhecer a todos Eu acho que o problema Que nós temos hoje Na região De mineradora Vamos colocar ali É um problema Que já vem de anos E começou errado Lá atrás Vamos lembrar Que começou errado Lá atrás Na hora que foi feita As mineradoras existiam Os caminhões transitavam E o que que acontece Fizeram investimentos E colocaram os condomínios O que que teve que ter sido feito Pensado De uma forma De sair De Nova Lima Esses condomínios Quando foram feitos Os investimentos Deputado Fred E Gustavo Tinha que ter pensado Num planejamento O governo Se a gente for pensar O grande culpado Disso tudo É o governo Que autorizou Aqueles condomínios ali Porque ganharam E ganharam E ganharam Os moradores Aqui Os condomínios Eu estou falando O seguinte Fred Os condomínios Que foram colocados ali Em qualquer lugar do mundo Você faz um investimento E você tem que dar A condição De ir e vir A condição De sair Os condomínios Que ali estão Deveriam ter investido Porque eles ganharam Os moradores Que estão ali hoje São vítimas Do que está acontecendo hoje Porque compraram E aqueles investidores Os grandes condomínios Que ganharam Que colocaram Deveriam ter feito Antes do investimento Um planejamento Para a saída Daquilo ali Eu acho que nós Temos que pensar Nisso tudo Nós estamos tendo Esse mesmo problema Lá em cima Perto da Coca-Cola Onde os investidores Fizeram Fizeram Os investimentos Ganharam Venderam os lotes E não deram Uma infraestrutura O que foi Aconteceu ali Os donos De condomínios Fizeram Os condomínios Falaram assim Azar para o trânsito Tem a estradinha aqui O governo É que se vire Então isso Que nós temos que pensar O Brasil começou errado O Brasil está errado Nós temos que tentar E eu estou aqui hoje Para tentar ajudar O deputado Gustavo De uma fórmula Que o morador Está sendo prejudicado Está Os mineradores Que geram receita Ali para Nova Lima Estão sendo prejudicados Estão Os trabalhadores E caminhoneiros Estão mais prejudicados Que todos ali Porque estão tendo Que transitar Numa estrada Que daqui a pouco Vai ter que parar Que é uma estrada De terra É uma estrada Que tem Que tem 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 condomínios Também Vai ter que parar Daqui a pouco Vai parar E quando parar Vai prejudicar Todo mundo Então nós temos Que arrumar aqui O presidente Tem que entender Nós temos que arrumar Aqui uma solução Não adianta Ou parar tudo Ou quando tudo E a cobrança Nós vamos ter que ter Nós vamos ter que ter Uma cobrança Das autoridades Porque olha aqui O Fred estava falando E aí nós vamos ouvir Estava perguntando Pessoal DR Pode multar Você não pode ter Seu caminhão multado A legislação federal Pode mandar Para o ministério Público Eu acho que nós Temos que arrumar Uma saída Uma saída Deixa eu explicar Para a gente Deixa eu só pedir Aos convidados Da mesma forma Que o deputado Fred Costa já disse Nós temos aqui Na casa Todo um rito Que precisa ser seguido Por questões Legais Para que essa reunião Tenha algum tipo De validade Então inicialmente Não sei se o presidente Já disse inicialmente Inicialmente nós deixamos Os deputados Falarem Inclusive os autores Do requerimento Depois os nossos convidados E posteriormente A plateia Terá o seu momento Oportuno Para fazer as suas colocações E quando o presidente Fui aqui De algumas comissões Sempre Permitir Que hoje Permitiremos Que os senhores Possam fazer as suas manifestações É claro Sempre E aí é um pedido Que faço encarecidamente Mantendo o respeito Sobretudo com os parlamentares Que aqui estão Com os nossos convidados As divergências existem E quando eu fizer as minhas colocações Os senhores vão entender Mas nós devemos respeitar Sempre os parlamentares Que aqui estão Que defendem também Algum tipo de interesse E algumas Ideias que tem Então eu volto com a palavra A deputada Lencada Silveira Eu acho que Faltou também O pessoal Solicitar antes Um 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 representante Para Para vir Até fazer parte da mesa também Presidente Bem Representante Se Vamos esperar o presidente Vamos esperar o presidente chegar Mas eu acho que Até justo O representante Falarei em nome de todos Quem sabe De todos que estão E na hora que abrir a plenária Também O mais importante é isso Vamos esperar o presidente Fred E a gente Faz esse pedido aí Mas eu acho o seguinte Tinha que chamar agora Moradores Estão sendo penalizados Camionetas penalizadas Mineradoras penalizadas E quem ganhou dinheiro ali Até agora Só foi o cara do investimento O dono do loteamento Quem fez o lançamento Dos loteamentos Que ali estão Eles deveriam ter pensado antes Deveriam o DR Deveria ter O governo de Minas Falar do seguinte Aqui ó Nós precisamos De uma estrada Vou dar um exemplo Para vocês Terraça Barcelona A Barcelona Nós temos hoje Uma estrada Que pelos investimentos Que foram feitos Ao longo dela É uma estrada privada Que foi Os investidores Que fizeram E nós temos Uma pública Então estava na hora Dali Ser feito isso Esse é problema anterior Daqui para frente Como é que nós vamos resolver Tem que resolver Da menor forma possível E o governo de Minas Tem que Tem que entrar O governo de Minas Vai ter que arrumar Uma solicitação Uma solicitação Para ser feita O presidente Fred A solicitação também É que o representante Também faça a parte Pode só anotar seu nome Porque eu te chamo Faça a parte da mesa Presidente Fred Teles Pela associação deles Acatando a sugestão E demonstrando De forma inequívoca Que aqui é uma casa democrática E que vamos ouvir Os dois lados Eu convido O representante Dos profissionais De transporte O senhor Heitor Para que compõe A mesa condutora Dos trabalhos Então Fred Eu acho que Estou aqui para aprender A solução Eu acho que Tinha que ter sido Feita anteriormente E agora É uma forma Porque Os moradores São vítimas Os trabalhadores São E cabe agora O governo fazer Continuar o movimento E o trabalho Tem que continuar Os moradores Tem que ter Uma segurança Nas estradas E ali Tem que ser feito Ok Deputado Aleicada Silveira Júnior Eu quero Inclusive Proferir a leitura Das faixas Que citam O meu nome Pode levantar Que não tem problema Deputado Fred Costa Quem irá colocar Ali mesmo A nossa mesa Para nossas famílias Deputado Fred Costa Quem vai pagar As prestações Dos nossos caminhões Abaixa as leis Por favor Só para me ler Deputado Fred Costa Não, não Desculpa É a de trás Eu já li É desta forma Que você retribui O voto do povo Quero aqui responder De forma muito tranquila Primeiro Não sou contra Caminhoneiro Não sou contra Geração De emprego E renda Quero que vocês Continuem Trabalhando O que eu estou Cobrando E vocês estão Sendo usados Pelas mineradoras É o cumprimento Do TAC Seria nós Irresponsáveis De prever Um TAC Que não tivesse Alternativa De caminho Para que fosse Garantido O trabalho De vocês E das próprias Mineradoras Então quero aqui Registrar Não sou contra Caminhoneiro E vocês Estão sendo Utilizados E massa De manobra Das mineradoras Por quê? Porque eles Não querem Pagar Mais Para vocês Do caminho Eu leio Não tenho medo Não tenho medo De qualquer ameaça Política E vou continuar Defendendo aquilo Que acho Justo E correto Além disso Deputado Alencar Respeito Vossa excelência Acho boa Sugestão Que fez Mas me permita Discordar Me permita Discordar No momento Em que foram Colocados Estalados Apartamentos Residências Unifamiliares Aquelas pessoas Tem que ter sim Garantido A sua qualidade De vida Isso Na minha Modesta Opinião Não é culpa Deles É culpa É culpa Do chefe De executivo Que permitiu A ocupação Indiscriminada Acredito Que você Lesse também Com a Duna Com essa Mesma Opinial Quero aqui Fazer justiça E E o prefeito De Nova Lima Enviou O seu representante Então Aquela afirmação Que fiz No início De que até o momento Não havia Sua representação Que dessa forma Demonstrava Então Que não queria Participar Da reunião Eu gostaria De retirar Já que chegou O seu representante E eu quero Aqui Convidar Para fazer Compor A mesa Contora dos trabalhos O senhor Rogério Batista Diretor De departamento De trânsito Da secretaria Municipal De Nova Lima Agradecendo A sua presença Registrando E mais uma vez Pedindo desculpas Então Porque Já que ele Não havia Chegado No horário Do início Acabei Afirmando Que não havia Presença Dos representantes Da prefeitura De Nova Lima Quero aqui Transmitir O direito De fazer O uso Da palavra Ao representante Do DER Senhor Anderson Tavares Abras Por favor Meu senhor Você terá o direito De fazer O uso Da palavra No momento Adequado E ideal Não é permitido Aqui Conversa Paralela Senão Não mantém A ordem Senão Não mantém A ordem Deputado Gustavo Correia Deputado Gustavo Enquanto Houver Enquanto Houver Enquanto Houver Conversa Paralela Ué Calma Mandato É representativo Político Obtive 70 mil 823 mil Votos Sendo Meus amigos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Eu vou pedir Encarecidamente Aos senhores Que respeitem As posições De cada um Dos que aqui Fizerem as suas Explanações Quero aqui Inicialmente Cumprimentar O deputado Fred Costa Autor Do requerimento Desta audiência Pública Já antecipo Ao público Aqui presente Que Tenho Inúmeras Divergências Com o deputado Fred Costa Diversas Opiniões Diferentes Sobretudo De questões Que eu julgo Serem produtivas E importantes Para o nosso Estado Mas respeito E continuarei Respeitando Sempre O trabalho Que o deputado Fred Costa Exerce Um deputado Aguerrido Um deputado Trabalhador Que tem A legitimidade Aqui De alguns De milhares De milhares De eleitores Mineiros Para aqui Fazer as defesas Desses eleitores Da mesma forma Que já estou aqui No meu quarto Mandato O nosso decano Aqui do lado Deputado Alencar Da Silveira Cada deputado Aqui tem uma linha Ou algumas Ideias Que defendem E para aqueles Que não me conhecem Eu sou presidente Da frente parlamentar De apoio À mineração E sou Muitas das vezes Crucificado Sobretudo Pelos ambientalistas Que afirmam Quase que diariamente Que eu sou O destruidor Do nosso Estado Mas eu falo Sempre Que o único Estado Da federação Que tem no seu nome Minas É Minas Gerais No nosso Estado Felizmente Felizmente Ou infelizmente A mineração Representa 30% Da arrecadação Do nosso Estado A Samarco Se encontra Parada E eu aqui Não vou entrar No mérito Da questão Se é certo Ou se é errado O que ocorreu Acho que os culpados Devem ser penalizados Mas aquela empresa Tem que retomar As suas atividades Pelos prejuízos Que tem causado O Estado Possivelmente Se a Samarco Tivesse retomado As suas atividades Hoje Minas Gerais Não estaria Com o salário De milhares E milhares De servidores Atrasados E quero E quero E quero E quero E quero E quero aqui E quero aqui Dizer E quero E quero E quero aqui Dizer Que sou Que sou morador De Nova Lima E atrasei Hoje E atrasei Hoje Por causa Do trânsito Que está Engarrafado Porque um caminhão De petróleo Estragou No trevo Do BH Shopping E o que é que eu quero O que é que eu quero Dizer com isso E o deputado Alencar Aqui foi muito feliz Culpado Foram aqueles Culpado Foram aqueles Pera aí gente Culpado Foram aqueles Acho Que nós não Devemos Culpar E não Devemos Impedir As atividades Econômicas Do nosso Estado Em função De problemas Que vieram a ser Acarretados No futuro Como construções De condomínio Eu acho Eu acho que nós Estamos aqui O deputado Alencar Colocou muito bem Para buscar Uma solução Para o problema Nós não podemos Impedir Nós não podemos Impedir que as mineradoras Produzem Porque elas geram Empregos Geram receitas Geram imposto Para o nosso Estado A economia do país E o governador Disse em uma entrevista Que não está pagando O salário Porque os caminhoneiros Fizeram greve Quer dizer Sinal Que a atividade Econômica Dos caminhoneiros Representa E gera Empregos E impostos Para o nosso Estado E são importantes Deputado Fred Costa Concordo Com vossa excelência E sou o primeiro Que decisões Judiciais Devem ser cumpridas Mas Mas Devemos Sempre Buscar O bom Caminho Do diálogo Vou dar Do aqui Dois exemplos Que eu gosto De dizer sempre Sou contra A invasão De terra Está Lotado Lotado De decisões Judiciais Até no Supremo Que a polícia militar Muitas das vezes Não cumpre Em prol Da ordem Econômica E da boa Bom diálogo Da sociedade Então eu acho Que nós devemos Aqui buscar Um caminho Um denominador Comum Que venha A contemplar A todos Está aqui a minha amiga Gorete E eu sou o primeiro Defensor Porque eu moro Em Nova Lima Num lugar Que se tiver Um acidente Eu fico preso E morro Se pegar fogo Eu sou o primeiro A defender Por exemplo Que seja construído Sobre os pontilhões Que ali estão Duas vias Três vias Quatro vias Para que os moradores Possam ali utilizar Como escoamento E como saída do trânsito É inadmissível Hoje Gente Quem mora Naquele bairro ali Com fluxo De gente Que tem no bairro Com fluxo De gente Que tem no bairro Não ter Novas saídas Cabe ao poder Público E aí Não joga A responsabilidade Apenas para o município Acho que tem que ser Uma ação conjunta Do estado Do município E da união Para alocar Os recursos necessários Para criar Essas vias Alternativas Eu concordo E tenho certeza De que os investidores Imobiliários de lá Que grande parte São meus amigos E nunca neguei isso Então tem a disposição De alocar os recursos Para fazer isso O que precisa de fazer E acho Mais que isso O deputado Fred Costa Faz muito bem Quero aqui dizer É chamar Os problemas Para que a gente possa Todos juntos Encontrar a solução Não tem ninguém aqui Que é contra ninguém não Quero aqui fazer a defesa Do deputado Fred Costa Ele está defendendo As suas ideias Como eu defendo Contrariamente As minhas ideias Sou a favor Como disse inicialmente Das mineradoras E acho que nós devemos Buscar uma solução Para o que os caminhoneiros Possam transportar Porque nós temos Que ver o lado também Deputado Fred Costa Do investidor O custo do frete Hoje do nosso estado Do nosso país É caro A economia Se não tiver Uma razoabilidade As contas não fecham Eu vou dar um exemplo E tenho certeza Não tem legitimidade aqui Mas procurei me informar Deputado Fred Costa Até ouvindo Um comentário De vossa excelência Que uma das mineradoras Ali parece Que já está Quase que assinando Um acordo Com a prefeitura de reacima Eu buscando uma alternativa Para o fluxo do trânsito De melhorias Para que vai Exatamente melhorar Para todos A informação que me foi passada Está quase que assinado Já esse acordo Inclusive eu te falei Vossa excelência Que me disse Eu te falei E é isso que eu aguardo Gustavo Pode Após a sua conclusão Eu já vou até Inclusive concluir aqui Eu quero deixar claro Não sou Contra Mineradora Caminhoneiro Sou a favor Vamos respeitar o deputado Gente Vamos respeitar o deputado Fred Costa Estou aqui Olha Calma gente Vamos respeitar Eu pedi aqui Encarecidamente Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Quem está Na condução E de uma discussão acalorada Sou eu E eu quero aqui Pedir desculpas Publicamente Ao Gladson Porque no momento Em que ele falou E que é natural Ele está exaltado E acabei Também exaltado Pedir desculpas A ele A qualquer outro Que tenha Se ofendido E todos nós aqui Estão em busca Do denominador comum E é natural Que quando haja o contraditório As pessoas Às vezes Se exaltem Então eu quero Te pedir desculpas E inclusive Convidá-lo a compor Também A mesa Com todo o trabalho Você terá O seu momento de fala E peço a compreensão De todos Para que a gente Busque Mesmo Estando Todos nós Tenso Fazer essa audiência Da melhor forma Na busca Do entendimento E que não prejudique Vocês Caminhoneiros Que as mineradoras Possam trabalhar Também E que possa ter Segurança Aos moradores Então Peço Desculpas Pela terceira vez Convido o senhor A estar aqui Compondo Até para ter seu direito De fala Antecipado E vão procurar Da minha parte E da parte De vocês Tentar Manter aqui Todos Todos Terão o seu direito De fala Garantido Eu já Já vou concluir Deputado Félio Costa E o outro exemplo Que eu queria dar Deixar aqui registrado Que eu acho Que é na mesma linha Do que nós estamos tratando Aqui agora Eu não sei Se os senhores e as senhoras Se lembram Que a mineradora Vale do Rio Doce A Vale Transitava com seus caminhões Pela BR-040 E depois de um acordo Longo acordo Onde ambas as partes Tiveram que ceder De um lado Governo do Estado Governo Federal Aquela empresa Construiu uma estrada Onde os seus caminhões Passam por lá hoje E quem sabe Aí na linha Do que eu acho Que está sendo dito Por todos aqui Nós busquemos Uma solução Eu sou o primeiro Deputado da Necara A dizer E sou favorável Por exemplo No Triângulo Mineiro As usinas de açúcar e álcool Que fizeram uma PPP Com o governo Construíram uma estrada Para poder transitarem Com seus caminhões E o Estado Liberou e abateu O pagamento Do CMS Daquelas empresas Porque quem sabe O Estado Não possa fazer isso Aonde todos Eu tenho certeza Chegaremos No denominador comum Então essa é a minha sugestão Que a gente faça o diálogo E concluo já Pedindo mais uma vez Aos senhores Que respeitem as posições De cada um dos parlamentares Que aqui se encontram E mais do que isso Deputado Fred Costa Acho Da mesma forma Que o deputado Legal alguma Para impedir o trânsito De A, B, C, D, G, H Quem quer que seja Numa rodovia Estadual Se fosse uma rodovia Municipal Ele pode impedir Uma rodovia Estadual O Estado Deve impedir E numa BR O Estado Deve impedir É a mesma forma Que eu espero Que nós Através do diálogo Da compreensão De todos Aonde prevaleça O bem comum Que é pensando Em inúmeras famílias Que dependem Das mineradoras E da mesma forma Respeitando Os moradores Que ali que estão Sou um deles E afirmo Mais uma vez Nós devemos Buscar alternativas Urgentes Para o trânsito De nova linha Novos acessos Novas avenidas Para que isso ocorra Obrigado Quero registrar A presença Do vereador De Muriá Carlos Delfim A título De ilustração Quero lembrar Que todas as intervenções Viárias Feitas Naquele vetor sul Da cidade Nenhuma delas Foi custeada Pelo poder público Nos últimos Doze anos Nós tivemos Alça MG03 Aliás BR040 MG030 Custeada Pelo Leroy Merlin Empreendimento Que o hospeda Trincheira Sentido contrário MG030 BR040 Condomínios De Nova Lima Medida compensatória BH Shopping Logo Logo Nós temos Então Que lembrar A omissão Generalizada De Prefeitura de Nova Lima Naquilo que o compete Prefeitura de Belo Horizonte Naquilo que o compete Governo Do estado de Minas Gerais Naquilo que o compete Governo federal E que prejudica Aí sim Moradores Caminhoneiros Todos Todos É porque não pode Aí você pode Pode escrever Que eu te passo É porque não pode Então se Eu posso Pode ficar aqui Tá Tá É porque não Você vai poder Você vai poder Falar É porque Não pode É porque só pode Fazer o uso Do microfone Isso Isso é fato Dois Dois Essa mesma Casa que vocês Estão É responsável Pelo aumento Do óleo diesel Que vocês Utilizam E alguns Que se colocam Como santo Hoje Foram capeta Ontem E alguns Que se colocam Como santo Ontem São capeta Hoje Quero lembrar Que no governo Atual Teve aumento Eu falo Com tranquilidade Mesmo vocês Que é direito De vocês Não tendo simpatia Minha pessoa E não Eu votei contrário Nessa E votei contrário Também No governo Antigo Como fosse só dois Que votaram contrário Então Eu quero dizer A vocês Que Repito E agora De forma Bem tranquila Para impossibilitar O trabalho De vocês A minha discussão Aqui Nesse minerador É bom Ou se é ruim Se minerador É fundamental Ou não A economia O que eu Desejo E aí nós podemos Buscar um melhor Entendimento E remeter Até a justiça É o cumprimento Daquilo que foi Proposto No passado Pela própria Mineradora Uma mineradora Para poder Ter a sua Licença Ela passa Por Critérios E ela tem Que pedir A sua Licença Junto aos Órgãos Competentes Essa Mineradora Quando no Início Da sua Atividade Na renovação Ela estabeleceu Junto ao Ministério Público Um TAC Ela não Cumpriu Aí depois Desse TAC Veio a Denúncia Do Ministério Público Não é denúncia Minha Fred Embora Eu concorde Com a DUNI Com a Linha de Raciocínio Veio o Ministério Público E fez a Denúncia Aí o Tribunal De Justiça É que Tomou A Decisão No dia 20 do Quad 2017 Que não Poderia Ser Utilizado A Rodovia E sim O caminho Alternativo Quero inclusive Escutar de vocês Se esse caminho Alternativo É viável Ou não Eu quero E vou Escutar De vocês Para que a gente Busque O entendimento Mas o que eu quero Dizer Para vocês É que Nós queremos Eu e os moradores Que entendem dessa forma E antes que suscite dúvida Eu não sou morador Da região É que É que É que É que É que É que Desculpa É porque Tem a Hora Só um minutinho Só um minutinho Oi gente Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho É regra Estabelecida De acordo Com o regimento Da casa É o regimento Da assembleia É que não permite Todas as perguntas Eu vou fazer aqui Todas as perguntas Você vê O regimento interno Da assembleia É que não permite A conversa Paralela Ou entre vocês Ou entre vocês E a mesa Por isso Que eu pedi Para escrever Então vão As pessoas Que estão aqui Utilizar E vão as pessoas Inscritas Utilizar Por isso Que não estou permitindo A regra da casa Não permite Só pela hora aqui Só explicar Existem notas Taquigráficas Toda reunião Está sendo gravada E aí a pessoa Quando tiver que falar Tem que identificar Realmente vai ter que ir Na frente E tem que identificar No microfone Inclusive O que é falado aqui Caso 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 Requerido Pela justiça É documento Com caráter Legal Por isso Que não se pode Fazer De forma De forma Paralela Então Eu vou deixar O representante Dos caminhoneiros Falar O senhor Heitor Telles Eu sugiro O senhor presidente Gente Por favor Pode falar Depois eu concedo A ele novamente Se ele deseja Ok Tudo bem Bom dia a todos Bom dia da casa Meu nome é Heitor Telles Represento aqui Todos os transportadores E caminhoneiros Da região de Nova Lima Sou morador Da cidade de Rioacima Mais de 25 anos Utilizo a via Tanto eu Quanto minha família Todos os dias A MG30 Aqui eu não estou Em pauta Mineradora Ou empresa Qualquer coisa Eu quero que É de direito Para a minha cidade E para a minha região Que é a utilização De uma rodovia estadual Não estou aqui Exigindo Que a mineradora Não tem interesse Nenhum Em qualquer outro Tipo de empresa Eu estou aqui Defendendo a minha tese A tese de todos nós Por que uma rodovia estadual Não pode ser utilizada Por nós Carreteiros Caminhoneiros Por que uma empresa Não pode utilizar Uma rodovia Que foi feita Para o tráfico legal Estão dizendo Que agora É crime Por que é crime Se a briga de vocês Não é Com carreteiros A briga sua É com outras pessoas A briga sua É com outras pessoas Nós estamos falando aqui De pai de família Que sustenta as suas famílias Através das carretas Você sabe o que é Ficar 15 horas Dentro de uma boleia Do caminhão Ficar uma semana Fora do caminhão Dormindo dentro Da boleia do caminhão Tomando banho gelado Aqui está falando São as pessoas Que tem uma vida Sofrida Juntamente A gente fica a madrugada Toda Virando Trabalhando Não é vagabundando Parece que nós estamos Carregando uma carreta De droga Naquela AMG Nós estamos Vindo como bandido Tem bandido ali não Somos todos Trabalhadores Todos Todos Deputado Com todo respeito A vossa excelência Não estou aqui Para Problema pessoal Mas eu trago Para o senhor Que a briga ali É outra O nosso Direito De ir e vir É dado Pela constituição E não pode Ser bloqueado Lá nós temos Empresas Lá como Anglo Gold Está ali Há quantos anos Carreta de aço Passa ali Tempo todo Está ali Para trabalhar Ninguém está Criticando Carreta de areia Carreta de brita Minério É proibido Por que Minério Vem da terra Não tem nada Que contaminar Não Tem contamino Nenhum Não Aí agora Você vai Precisa de carreta Para transportar O Brasil Anda Sobre carretas Nós tivemos Aí gente Agora há pouco O Brasil Parou O Brasil Parou Muitos de vocês Ficaram sem sair de casa Porque não tinha gasolina Vão bater de frente Com eles Realmente é isso Você quer É isso Aqui eu estou falando É defendendo Aqui eu estou defendendo O povo A maioria E eu acho que o senhor Devia estar fazendo mesmo O senhor devia estar defendendo É quem mais precisa Quem muito tem Não precisa de muita ajuda Você está querendo Transformar Nova Lima Em que? Em uma É um Em conforto de condomínio Eu não tenho culpa Da gestão passada Dos Nós não temos culpas Se os anteriores Não planejaram isso Nós estamos dentro Do quadrilato ferrífero Na área de mineração É a área que a gente Faz mais exploração Onde é que o estado Ganha dinheiro A verdade é essa E sem dinheiro O estado não faz desenvolvimento Então Nós estamos na região Onde é que vai Gerar emprego Aí o senhor Viu me dizer Que agora Num país O ex-presidente Infelizmente Preso Num país em crise 13 milhões de desempregados Numa região Que você vai Atrapalhar o comércio De três municípios Raposos Rio Acima E Nova Lima Para a benfeitoria De uma minoria Você vai Atrapalhar Três cidades Peraí Você está citando Mineradora A mineradora Tem três anos Que ela vai Especialmente dizendo A minha cidade Que Rio Acima Eu falo por ela Ela tem benfeitorias Que são feitas lá Através da mineradora E é uma cidade pobre Rio Acima É uma cidade pobre Raposo É uma cidade pobre As arrecadações Do carregamento de mineiro É feita através de lá Então assim São cidades pequenas E precisam Dessa pequena ajuda Que para vocês não existem Mas para a gente é muito É tudo Para tudo Para a gente É a única coisa Para a gente É a única alternativa Nós não estamos Em outra região Que podemos encontrar Alternativas diferentes Não temos mais desenvolvimento lá Rio Acima É uma cidade Onde é que 70% da população Só depende da prefeitura Para trabalhar 70% da população Se não tiver emprego Na prefeitura Está desempregado Deputado E estamos aqui 30km da casa É um trabalho Está aqui do lado Raposo A mesma situação Rio Acima Agora está parado Lá porque não tem uma ponte A mineradora está Que eu saiba Está tentando ajudar Para poder fazer a ponte Coisa que eu acho Que o senhor Deveria estar fazendo Coisa que eu acho Que o senhor Deveria estar fazendo Essa movimentação aqui Audiência pública Em MG30 Por que não Audiência pública Para poder Ajudar uma cidade Que precisa Que não pode transportar Uma caminhão Acima de 8 toneladas Numa ponte E que foi parado Fomos todos barrados Lá durante 6 meses Uma falta de vergonha O que fizeram Com a gente ali Não pode transitar Na MG30 Não pode transitar Rio de Peixe O senhor Vai falar de outra via Rio de Peixe Não atende a gente não Quanto custa um pneu 1.600 reais Uma carreta Tem 22 pneus Se você colocar um pneu Em cada carreta E nós estamos falando Mais de 50 mil reais Deputado Vai andar na estrada de terra Um caminhão Que não aguenta Ele foi feito Para andar na via de asfalto Vão na prática Para ver como é que funciona MG30 é nosso direito MG30 é de quem mora ali A minha família Está ali há mais de 50 anos Instalado dentro de Rio Acima Nova Lima Raposo Aqui eu estou falando De todo mundo Que é morador Deputado Se alguém vem falar assim Ah que meus filhos Minha filha Estuda Aqui em Belo Horizonte Ela estuda assim Minha esposa Trabalha em Belo Horizonte Ela utiliza a via assim Encontra com carreta assim Só que eu não Infelizmente Não posso mudar o Brasil Mas os senhores Foram eleitos Para mudar Não dificultar a gente Não botar dificuldade Essa Essa é a pauta nossa Não estamos aqui Defendendo Alguém está defendendo Mineração aqui Alguém defende Alguma coisa Alguma empresa Não Pagamos do nosso bolso Para chegar aqui E do nosso bolso Nós vamos voltar Porque nós somos Todos trabalhadores Não estamos aqui Ganhando pão com mortadela Não Nós estamos aqui Nem coxinha Nem coxinha Nem mortadela Aqui não tem partidarismo Não tem nada Não tem nenhum deputado Que foi até a nossa Pediu a gente Para poder vir aqui Nem nada Aqui nós estamos Só mostrando a nossa força Nós estamos aqui Requerendo Nós queremos O nosso direito E vamos brigar Por isso Deputado Gostaria muito Que o senhor Se sensibilizasse Com essa turma De trabalhadores Porque essa turma De trabalhadores É que move o Brasil Não é condomínio não Condomínio vai pagar Sua campanha Mas quem vai votar É eles Quem vai votar É eles Eu queria Eu queria só reforçar aqui Porque Reforçar Deputado Fred Costa A nossa cidade Depende de carreta Como o Brasil inteiro Depende Ali não se faz Tráfico só de minério Se o senhor Tirar O seu dia de trabalho Igual o senhor Falou que a TV Alterosa Ficou ali fazendo Uma manchete Montada Maquiada Porque a mídia Infelizmente A mídia da rede Alterosa Foi toda Arquitetada Para mostrar Uma coisa Contra É assim que Infelizmente O povo brasileiro Fica atrás da televisão Enxerga A televisão Faz um teatro E o teatro É feito E o Brasil Acontece daquele jeito E eu estou aqui Para dizer Que não é assim Que funciona não Fica ali de dia Fica ali de noite É caminhão É caminhão O dia inteiro E não pode proibir Mesmo não Vai proibir Então vai ter que sair Vamos acabar Corrindo acima Navalima e Raposa Só para o condomínio Então gente Onde é que você vai Colocar 200 mil pessoas Para morar Aonde Nós vamos morar aonde Vamos morar aonde Vamos acabar Corrindo acima Raposa e Nova Lima Gente Condomínio por favor Eu vou pedir Eu pedi Eu pedi Que não Calma Você me desculpa Eu vou terminar Pode deixar que eu calma eles Você pode falar Eu só peço que me respeitem Eu estou respeitando Pedir E vou dar Todo o tempo necessário Para qualquer um de vocês Mas faz questão Que tenha respeito Assim como pedir desculpas Estou falando pela Quarta vez Vai haver a garantia do debate Mas com respeito Pode falar o tempo Se quiser E eu vou escutar Deputado O que eu peço ao senhor É que todos os representantes Da casa É que não deixe Faz o descaso Empregos diretos Nós estamos falando De 400 Indiretos 1.500 a 2.000 pessoas Que isso gente Pelo amor de Deus Eu tenho que ajoelhar aqui Pô Bom senso É um vendedor de cachorro quente É um vendedor de espetim Um vendedor autônomo É aquele ali que está lutando Todo dia O cara acorda cedo Vai no Seasa Faz a compra Para poder vender para o carreteiro Porque o carreteiro É monstro Não é bandido Não é É aquele cara Que gera emprego Gera economia É o emprego direto Infelizmente Não está tampando a boca De todo mundo Todos vocês sabem A informalidade hoje É que tampa a boca Se não tiver informalidade Hoje no Brasil Para Infelizmente Nós somos um país arcaico Nós somos um país Nós temos tudo Para desenvolver Mas nós não somos desenvolvidos Não foi planejado Lá atrás Então simplesmente Vamos chegar ali Fecha MG30 Para carreta Caminhão Só carro de luxo E nem se você tiver Um carro de 10 anos de luxo Pode passar Ué, peraí Calma aí Não é se não Eu tenho meu carro 2007 ali O outro tem um carro 2010 Somos todos dignos Pagamos nosso imposto Igualzinho os outros Se um paga mais ou menos Cada um com as suas devidas proporções Mas O senhor não pode Simplesmente falar assim Vamos resolver o problema Porque foi feito errado Agora já foi feito Não, vamos consertar Vamos fazer outra via Foi feita uma alça Prometeram uma outra alça Que ia cair em cima Direto lá na Na 38 Na BR Que caiu direto na 040 Não foi feito Peraí É aí que a gente encontra Não vamos bloquear a galera não Cara, estou trabalhando O pessoal precisa trabalhar Eu vou tirar dos caras Eu vou tirar do pessoal A força de trabalho deles Vou arrancar os caminhões deles E as prestações Sabe quanto é uma prestação Do caminhão, deputado? Tem gente que paga 6 mil de prestação Tem gente que paga 7 mil de prestação O cara Vive com mil reais no mês Para pagar 7 mil de um caminhão Um dia Deles parado aqui Um dia deles parado aqui Reflete o final do mês De cada um deles Só que eles custaram entender Que é De super importância Porque O senhor me perdoe Não estou dizendo que o senhor Mas está fazendo uma maracutaia Em cima da gente Gente, nós estamos vivendo Em um país Onde foi feita mudança Onde o ex-presidente Da república Está preso Por causa de um monte De articulações Feitas por trás Vamos parar com isso Para de prejudicar o povo Nós estamos aqui Dentro de Belo Horizonte Nova Lima está a 15 quilômetros daqui Como é que vocês vão prejudicar Uma cidade que está perto Da Grande BH Então vamos parar a MG Vamos parar todos a MG Vamos Para Itabirito Para Congonhas Para Lafayette Para O senhor tem coragem De ir lá E fechar essas grandes mineradoras Que estão lá Parar as MG Proibir Acaba Minas Gerais Acaba Minas Gerais Vai parar todas as MG Mesmo para não ter transporte Carreta Não vamos Minas Gerais não pode ter Transporte Carreta Ah, espera aí Vai parar do país inteiro Então, pô Minas Gerais Depende disso É a mesma coisa Você falar comigo Que Rio de Janeiro Não vai tirar petróleo O bem que nós temos É o minério Eu quero só Concluir Deputado Não estamos aqui Para brigar com o senhor Mas se for necessário Se o senhor Nós vamos brigar Tá Não é nada pessoal Mas é o nosso direito Mas eu peço ao senhor Encarecidamente Reveja suas opiniões Reveja a situação Que a situação não é essa Que é transmitida Pela rede de televisão Eu citei Porque a maquiagem A maquiagem Tá tão grande Tão grande Tão grande Para mostrar uma coisa Que não existe Vamos parar com isso, gente Por favor Pelo amor de Deus Nós estamos falando de pessoas Que estão precisando de emprego Estão pedindo que esmola Para vocês, não Pedindo esmola Ninguém está pedindo Nenhum real para vocês, não Eu sou o direito de trabalhar Só isso, hein Ô, Heitor Me dirigindo A você Mas, claro Falando para todos Você falou mais uma vez Das intervenções viárias Todas elas Eu intermediei Os taques Na época Quem coordenava essa área No Ministério Público Era o competente promotor Luciano Badini Nesse mesmo período Além desses dois taques Que originaram Essas duas intervenções e obras 100% Com valor da iniciativa privada Mérito Mérito sobretudo Desse competente promotor Uma mineradora Eu não me lembro o nome E aí eu não vou afirmar Para não cometer Que injustiça Pactuou Que iria Fazer um caminho alternativo E ela custeando E ela custeando Como medida Compensatória E que obviamente Seria asfaltada Para não prejudicar Os caminhoneiros Essa foi uma Dois Uma outra mineradora Quando licenciou No estado de Minas Gerais Comprometeu-se Também Em casos semelhantes Ao que nós estamos discutindo A fazer A rodovia verde Que ela ia ser um exemplo Para o transporte Para não prejudicar Os transportadores Para não também Prejudicar a coletividade Sabe o que foi feito? Sabe o que aconteceu? E aí eu sei que a culpa Não é de vocês Não é de vocês Não estou colocando No ombro de vocês Algo que não é culpa de vocês As mineradoras Não honraram E o que eu estou falando Não é culpa Calma 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 Vocês falaram de minerador O tempo todo Calma 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 Não é Calma 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 Eu estou escutando Todos vocês Então me escutem Eu estou escutando vocês E vou escutar todos O que eu estou falando O que eu estou aqui afirmando É que o que é pactuado Através de TAC Com as mineradoras Às vezes Não vem sendo cumprido Desde o início Eu afirmei aqui Minha discussão Não é com mineradora Minha discussão aqui Não é querer E tomei ciência Prejudicar Tomei ciência Prejudicar Caminhoneiro A minha discussão É Garantia De cumprimento Do TAC Garantia Do cumprimento Daquilo Que foi definição Pelo Tribunal De justiça Quando a gente faz aqui Analogia A outras rodovias Vão falar Vão ser sinceros Vocês Nós todos sabemos Que esse país Depende eminentemente Do caminhoneiro O maior exemplo Foi quando vocês Pararam O país parou Isso Qualquer cidadão brasileiro Reconhece Só tem que ter rodovias Que tem características diferentes A BR-040 Tem a mesma característica A BR-030 Não tem E eu sei que vocês também Eu não sou Tão bobo Ao ponto de pensar Que vocês querem colocar em risco A vida das pessoas E a de vocês mesmo Seria um Completo Completo Absurdo O que vocês querem E eu estou a perceber Isso com muita tranquilidade Vocês querem o direito De vocês de trabalhar Vocês querem o direito Também Que vocês têm de ir e vir Vocês querem O direito Do justo Ganhar pão De vocês Que é absolutamente Legítimo O que nós temos aqui De buscar o caminho A partir do momento Que escutamos vocês É Conversar Com as mineradoras Mais uma vez Para que Calma Calma Para que Eles Eles Estabeleçam Estabeleçam Um caminho Que não prejudique vocês De colocá-los na terra De colocar Gente Não é Não é de estado Você vai me desculpar Não é de estado Hoje em dia Porque 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 Sabe por quê Porque hoje Sabe por quê Eu não quero prejudicar vocês Mas o que eu estou falando É que O que eu estou dizendo aqui Eu sou Gente Calma 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 Ô gente Gente Só um minutinho Gente Por favor Ô gente Eu não quero Gente Por favor Gente Por favor Por favor Por favor Por favor Até o presente momento Nós estávamos Eu Com a minha opinião Que eu considero Correta Justa E que eu vou defender E vocês Com a opinião de vocês Que vocês consideram Justa E que vão defender Aqui um processo Pelo menos De avanço Onde Nós estamos Trocando ideia Que é muito melhor Que antes Eu ter uma Opinião Vocês Terem outra opinião E não haver o diálogo Aqui Nós estamos É muito melhor Que todos nós Cheguemos a um denominador Comum E que Se isso for possível Do que a gente ficar Vilipendiando Agredindo o outro Então Por favor Por favor Vocês Vocês O que eu estou pedindo Para vocês Se Se existir Um caminho Se existir Um caminho Alternativo Mesmo que a gente Defina isso Em curto Ou médio Prazo Que vocês Possam Nos fazer É a sugestão Porque se vocês Falarem Por exemplo No caso Citado Vou dizer que Eu ainda Existe 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 Uma conversa Sim Da mineradora Resolver a questão Da ponte E fazer Um caminho Que chegaria A um denominador comum Para que a gente possa avançar Por exemplo Esse caminho Esse caminho Atende a vocês Calma 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 Atende Não atende Deputado Só para explicar Não atende Deputado Porque A via Ela não é pavimentada São 20 km De estrada de terra Não tem iluminação pública Ela não tem segurança Carreteiros ali Quando tentam arriscar Elas são assaltadas ali direto É uma via estreita Onde pode ocasionar Vários outros tipos de acidentes Porque tem fluxo de pessoas lá E lá É muito mais É mais prejudicial Passando por lá Porque lá Lá você não tem fiscalização Lá você não tem policiamento Lá você não tem iluminação Lá se acontecer um acidente Até para chegar Resgate Vai demorar uma eternidade Então a primeira Que foi proposta Essa é a segunda Aquela primeira Que estava no TAC Ela também Qual a primeira? Desculpa Porque o senhor está falando De mineradora Eu não sou a par Dos assuntos de minerador Presidente Essa não atende Não Presidente pela ordem Presidente pela ordem Eu gostaria de sugerir A plenário Ao presidente Gostaria de sugerir A todos aqui Que a gente escutasse Senhor presidente Os convidados da mesa Cada um fazer E finalmente Nós passaríamos Para a plenária Cada um fazer a colocação E as considerações finais A gente vê O que pode tirar melhor E eu gostaria de deixar Do DR Fazer a exploração Deixar os nossos companheiros De Nova Lima Que eu vejo Que o Vitor Nessa aí Ele pouco foi feito Ele não autorizou Os empreendimentos ali É pouca coisa também Eu acho que A participação de Nova Lima Pode fazer Porque ali nós temos Nova Lima Nós temos Reapcima Nós temos Raposa Então depois que for colocado Nós voltamos Do plenário O plenário fala E aí Nas considerações finais Excelência com os companheiros Aqui com todos Na mesa Tira Um denominador comum Nós vamos até No Ministério Público O pessoal vai poder Transitar De que hora Porque eles estavam Transitando também Durante a noite Que foi pedido E aí Os moradores Não permitiram mais Entraram contra Então tudo isso aí Nós temos que tirar Um denominador comum agora E vou falar também Acredito que isso resolva Agora não gente Minas está numa paradeira total Não tem dinheiro Para investir Não tem recurso E olha aqui Tudo aqui Alencar Por favor Só colocar Finalmente Que essa solução aqui Saia E a gente possa começar A iniciar um período Para correr atrás Mas o pessoal Não pode parar de trabalhar Resultado Fred Solicito a vossa excelência Para que a gente ouça Os convidados da mesa Passam para a plenária E vamos tirar Alencar Só um minutinho Alencar Respeito vossa excelência Mas Mas Tem que haver Sim Uma solução E que todos Os interesses Possam ser atendidos Solução Que um interesse Só é atendido Seja ele Vocês Ou Os moradores Que eu represento Não é solução Concordo Nem que um Nem que tem que equilibrar E ver A minha assessoria Traz aqui um comunicado Para mim Importante E que eu não estava Lembrando A empresa Embrapa 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 Desculpa 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 Perdão Desculpa 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 Essa empresa Essa empresa Ela Que Tornou público E que assinou Que iria Construir Isso não Isso não Vem da minha Cabeça Isso não Vem da cabeça Dos moradores Eles que tornaram Público Eles Que assinaram Que eles Para obter a licença Custeariam A obra Da Da via Que ficaria Em torno Em torno De oito milhões Que Ainda De acordo Com O que foi Me transmitido Seriam Vinte milhões Para Rio Acima Parte Desse Para fazer a rodovia Com Asfalto E iluminação Para ter A segurança E aí O que você mesmo Falou E falou Os questionamentos São esses E que falou Com propriedade Que vocês conhecem Eu não conheço E confesso Que eu não sou Que nunca Que nunca entrei Num caminhão Então vocês conhecem Eu não conheço E aí Aquilo A informação Que me trouxeram É que o acordo É Vinte milhões Parte Para a construção Da rodovia Com asfalto Iluminação E o restante Para investimentos Na cidade De Rio Acima É esse E que me parece E aí estou perguntando Para vocês Se for Isso Se Se for Asfalto Se for com iluminação Deputado Se eles Horrar o que parece Me Parece Aí estou perguntando Antes que eu seja Dessa forma Ainda assim Não resolve Deputado Deixa eu explicar Deputado O senhor está querendo Tirar o foco A audiência pública É MG30 Parece que a audiência pública Está sendo Empabra O senhor acabou Tirado a MG30 Todo mundo mora Em volta Da MG30 Não Heitor Olha só Olha só Só um minutinho A partir do momento Eu concordo A discussão aqui Você está Não é mineradora A discussão É tirar Ou não tirar O trânsito Da MG030 Se eu Através daqueles Que eu represento Quero retirar Se vocês não querem Que retire Não Não Calma Nós estamos buscando Só ajudar a gente Não Gente Gente Eu não Eu que Calma Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Gente Gente Para haver acordo Tem que haver Tem que ceder Dos dois lados Estou tentando Tentando Construir Mas deputado Ok Como o senhor diz Se não há concordância Como o senhor disse Que o senhor está querendo Não pode olhar só de um lado Mas o senhor está vendo Tirar a carreira da MG030 O senhor está focando nisso E nós não vamos tirar a carreira da MG030 Porque é nosso direito Que eu já falei A gente não pode tirar O foco O foco disso aí O senhor está trazendo Taque O senhor está trazendo Levantamento De Meio ambiente Isso é uma briga Entre vocês Com Empabra Eu não tenho nada a ver Com mineradora Eu não trabalho Eu não trabalhei Só um minutinho Só um minutinho Eu vou te fazer um outro vídeo Nós trabalhamos a carreira E aí passa diretamente Porque vocês também São os impactados Vocês têm conhecimento Da decisão judicial Foi passado isso para vocês? Foi Então Se há de convir Que nós todos aqui Querendo Ou não querendo Concordando Ou não concordando Que há uma definição Judicial Que não é da Assembleia Que não é do Executivo Inconstitucional Deputado Calma Mas Isso é uma definição Do Tribunal de Justiça Então Olha só Mas o deputado Sim Só O que eu estou dizendo Independente Da vontade Minha frete Independente Da vontade Dos moradores Alheio à vontade De vocês Há Uma definição Judicial Pelo órgão competente De segunda instância Do Estado de Minas Gerais Composto pelos seus embargadores Que é o Tribunal de Justiça Do Estado de Minas Gerais Que definiu Em 20 do 4 de 2017 Acatando Um pedido do Ministério Público Pela proibição Do traço Então isso já é fato Isso já existe Querendo Nós Ou não Deputado Foi bem claro aí Sim É só minério Em pabra Porque carreta de ácido De droga De qualquer coisa Pode passar Agora não pode passar Minério em pabra A definição É essa A definição A definição Eu posso até Se você Os senhores São nossos defensores Você acha justo? Fala a verdade Deputado Eu Eu Fred Eu Fred E eu sei Que Que contraria Que contraria A 90% Daqueles que aqui Estão Eu Não vou negar Eu Fred E por isso Estou escutando Aqui vocês Não Eu estou escutando Mas eu não sou Mentiroso Eu não vou falar aqui Porque vocês Não querem ouvir Eu não posso Me furtar A isso Eu Fred Não sou A favor Do trânsito De caminhões De minério Naquele local E vocês Estão aqui No contraponto Mostrando O contraditório Mas eu não vou Eu não posso Aqui Falar qualquer tipo De De Inverdade Ou afirmação Que não seja Aquela que condiz Para a minha verdade Se ali fosse Todas as carretas Não poderemos nem discutir isso Mas é só que é específico Para uma segmentação Do mercado Então a gente vê Que é uma perseguição Carregada Ou não carregada E independente Da empresa Pois é Mas por que pode passar ácido Eu estou falando Que é a definição Deputado Deputado E por que pode descer Caminhão de ácido Da Anglo Gold Por que pode descer Carreta de areia Por que pode descer Carreta de brita Todos eles estão carregados Não estou vendo você Falar nenhuma hora disso Eu não ouvi o senhor Falando nada disso Sim, sim, sim Calma, calma Primeiro Primeiro Calma aí Primeiro Eu quero dizer É o seguinte A definição A definição Não é minha Fred É do Tribunal de Justiça Calma, calma Agora a minha resposta Calma Estou falando A minha resposta O fluxo De caminhões De minério É infinitamente Maior Maior Do que de qualquer Um daqueles citados Para Calma Gente Quanto Quanto isso Alencar Por favor Não pode proibir Só um caminhão de andar Ou um caminhão O senhor não pode proibir Oi gente Alencar Contou a respeito Falar o que as pessoas Querem escutar É muito fácil Falar o que as pessoas Querem escutar É muito fácil Eu quero ver Você ir lá E falar isso Para quem mora Eu quero ir lá Mas aqui o senhor Está falando com o morador Fred Gente Deputado Eu estou respeitando Eu sei Heitor Heitor Só um minutinho Oi gente Oi gente Está Deputado Fred Costa O senhor vai aceitar Eu entrar dentro da sua casa E mandar na sua casa Quem mora nos condomínios Chegaram agora Nós tomamos ali Tem ó Gente A discussão Eu vou passar Eu vou passar a palavra Eu vou passar a palavra Para os demais convidados Viver 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 em coletividade É viver De forma Muito difícil E acompanhar Os usos E costumes É mais difícil Ainda Resposta Que posso dar A essa indagação De quem veio primeiro Se é o ovo Ou se é a galinha É muito Há 25 anos Precisava de legislação Ou de alguma Forma De organização Dos usos de rede social Não Porque ninguém imaginava Sequer que teríamos E isso E isso É absolutamente Compreensível Quantas coisas Vão acontecendo E vão mudando Ao longo dos anos Gente Isso faz parte da ocupação E não é porque Veio um ato Um outro exemplo Todo mundo Mas foi feito isso Calma, calma Só um minuto Fomos proibidos de trabalhar Todo mundo sabe Por exemplo Que é importante o ônibus Não é? Quantas pessoas reclamam De ter o pão de hoje Na sua porta Então é o que você falou É muito difícil Viver em coletividade E atender A todos os anseios E contemplar Na integralidade Então tem que haver equilíbrio Eu sei Então e por isso Aqui Desculpa Qual que é o seu nome? Zé Fernando Fernando Eu falei aqui Até o presente momento E pra mim Eu não tenho menor vergonha Em admitir Às vezes As minhas falhas Até o presente momento Eu só escutei um lado Estou escutando Isso Calma Estou Calma, calma Calma E calma E estou Estou escutando O outro lado E que talvez tenha sido Uma falha Que não muda Que não muda Não muda A minha opinião Com relação A MG03 Mas me faz refletir Que essa decisão Realmente Pode prejudicar De sobremaneira Uma infinidade Tragédia Nós estamos falando Uma tragédia Então O que eu quero O que eu estou querendo dizer É corroborar com o que ele O que ele próprio falou Ali De forma paralela Buscar o equilíbrio E a sensatez Tem que prevalecer Mas não só De um lado De outro E no momento No momento O que prevalece Não é a vontade A Nem B É uma decisão Da justiça Que sobrepõe A vontade de vocês Que sobrepõe A minha vontade De qualquer um Porque ela é soberana É isso Deputado Deputado Eu não estou Calma Eu estou te falando Eu realmente não estou ajudando Porque calma Eu não estou ajudando Primeiro porque eu não tinha Eu não tinha conhecimento Do desdobramento Segundo Porque eu tenho uma convicção E que eu não estou aqui Me acovardando Em hipótese alguma Que era de retirar Que é de retirar A DMGZ Deputado E que eu não vou me acovardar Eu não posso me acovardar E ser E ser Eu não posso aqui Eu não posso aqui Eu não posso aqui Só porque eu estou na frente de vocês Ser moleque De só falar o que vocês querem escutar Isso 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 não seria papel digno Da minha parte Uma vez que eu sou Fomentador Sim Eu sou fomentador E E E E fiel Aqueles que eu represento Da não Utilização de vocês Estou falando a verdade Estou falando a verdade Então vamos escutar Todos Vamos escutar Vamos escutar os demais E isso daqui Para mim também está servindo Eu estou Para ter oportunidade De escutar De ouvir De pensar Com Eu estou Eu estou aqui E não E qualquer um Tem que estar aqui Para tentar Buscar De toda forma O bem-estar social E o bem-estar social Você tem ação Sem pensar De forma Indiscriminada Tem que ser de forma Indiscriminada Para todos Para todos E que vocês fazem parte disso Especificamente O senhor Sempre fala Sobre O carreta de minério Eu só queria trazer Alguns dados Para o senhor Que o senhor Trouxe vários Papéis Enfim Carreta de minério Não estou dizendo Que não vai acontecer Mas assim Histórico de acidente Não tem Grave Nós não estamos ali Matando ninguém Histórico Se você pegar Nos últimos anos Não tem isso E tanto é Para você falar Que o carreteiro É um cara Insensato Que todo mundo A carreta de minério Especificamente Todos eles Têm consciente São conscientes E sabem Que a carreta É grande A fiscalização É feita sim Eu vou trazer Para o senhor Porque o senhor Falou que a polícia Militar ali Não fiscaliza Eu vou trazer Para o senhor A multa De todos esses Caminhões Que foram tomados No ano passado Todos eles Foram multados Por qual Motivo que eles foram multados Motivo que eles foram multados Documentação regular O caminhão Às vezes se tiver É falta de iluminação Então os caminhões São fiscalizados Sim senhor Eles são fiscalizados Sim E a polícia Faz o seu papel Devidamente lá Agora Nenhum deles aqui É contra E fala assim Ninguém quer aliar Vacalhar o tráfico Da MG30 E nesse sentido Nesse sentido Nós até mudamos o horário Uma época Para não atrapalhar o trânsito Nós ficamos rodando Só a noite E mesmo assim Agora vocês estão bloqueando Não vou trabalhar De dia nem de noite Não Pera aí Calma aí Você está pisando Na garganta de gente Que é trabalhadora Ah não pode rodar de dia Não pode rodar de noite Por quê? Não então tá Então Fred Costa Bloqueia todas as carretas Para poder na MG30 Vamos fazer Põe uma lei Todas Todas as carretas Aí nós vamos parar de brigar Põe todas as carretas É proibido Tráfico ali Cinco, seis eixos Quatro eixos Bloqueia tudo Vamos ver se agora Vão ter peito Ou será que é só minério Pera aí Ué Não Agora O senhor quer encontrar Uma viabilidade A viabilidade que o senhor Está encontrando Não é bloquear não Porque o senhor Até resolver a situação O senhor não pode bloquear Nós precisamos trabalhar Bloquear não Ah Existe uma ordem judicial A gente sabe tudo O que existe Mas os senhores Estão aqui É para ajudar Heitor Só um minuto Repito Eu Fred Tenho a minha Opinião Mas eu Fred Não tenho Qualquer tipo de Ascensão A definição judicial A definição judicial Ela é Independente São poderes autônomos Independentes Soberano Eu Fred Não tenho esse nível De poder Quem define Isso É o tribunal De justiça Eu vou passar Nesse momento A A fala Para o Paulo Ele abre mão E pede Que transfira Então Para o Anderson Tavares Do DR Com a palavra Então O representante Do DR Anderson Na sequência O Paulo Bom dia a todos Na verdade Boa tarde Já estamos Começando a tarde Em primeiro lugar Dizer que O DRMG Respeita E entende A opinião de todos O que a gente está aqui Hoje discutindo E o que o deputado Pediu E os demais deputados E é o nosso objetivo aqui A gente quer um trânsito Em condições seguras É isso Que é a nossa discussão O que a gente está Então O que a gente precisa Para obter o nosso objetivo Ver quais ações Podem ser adotadas O que pode ser feito A solução Ela não parte Ou ela não será obtida Com uma parte só Trabalhando É um trabalho em conjunto Então o que a gente precisa E aí eu tenho que parabenizar A Assembleia Porque existe um problema Nós temos uma situação Que os moradores Se sentem inseguros Os caminhoneiros Querem continuar trabalhando Então o que é Nossa obrigação Como Pessoas que trabalham Para a sociedade Os deputados Eu servidor público A gente tentar Atendê-los Da melhor forma possível E tentar conciliar Os interesses de todos Diante disso Eu acho que O que a gente sai daqui hoje É um problema muito complexo E por ser um problema complexo A solução não é simples Nós precisamos Respeitar E saber escutar Os outros Entender as limitações E inclusive Pensar em soluções Soluções que atendam A vocês que trabalham Que atendam as pessoas que moram Tenho certeza Igual foi falado ali Pelo Heitor A questão de que Os caminhoneiros Desculpa até Vocês que trabalham Com transporte de minério Sabem dos riscos Do veículo E Todo ser humano É extinto nosso Preservação da vida A primeira coisa que a gente faz É preservar nossa vida A gente não vai fazer nenhuma ação Que coloque em risco a nossa vida Mas também Esse extinto As pessoas que moram lá Por preservação da vida Também se sentem assustadas E nós entendemos Principalmente Quem trabalha com caminhão de minério Ou com qualquer tipo de veículo de carga Que o veículo de carga É um veículo É uma grande quantidade de massa Se esse veículo Perder o controle E aí eu falo Do caminhão de aço Do caminhão de minério Caminhão de areia Qualquer veículo A probabilidade De um acidente Envolvendo um veículo desse Ter um dano maior É muito maior Do que você falar De um acidente De um veículo De um carro De um carro 1.0 Então a gente tem Essa situação Não vou esticar muito Eu quero que todos entendam aqui Peço E o DR se coloca à disposição A gente tem que sentar E conversar E procurar a solução Igual o Ministério Público fez Igual as mineradoras É um fato E é algo que eu comecei falando A solução envolve as mineradoras Envolve o município Envolve o meio ambiente Porque qualquer solução Que for pensada De forma isolada Pode esbarrar Num outro A gente tem um crescimento E aí são duas Nós temos um crescimento E assim Se vocês forem observar Eu Dentro do DR Eu como servidor do Estado Tem 10 anos E eu sempre trabalhei Com a segurança viária Então a nossa maior preocupação E a preocupação Do deputado Sempre que ele esteve lá E dos demais deputados É a vida Nós estamos aqui para a vida Então eu peço a vocês É isso A gente O direito de um Começa onde termina o outro E a gente tem que conseguir Viver em harmonia Essa é a regra principal Da sociedade Vamos começar Com certeza Não adianta achar Que a gente vai sair daqui hoje Com uma solução Que nós não vamos Mas também se a gente ficar Só do jeito que a gente Veio ocorrendo até aqui Também a gente não está Sendo bem sincero com vocês Nós não estamos contribuindo Para a solução Termino repetindo O DR está à disposição E quer achar uma solução Só para finalizar Nós fiscalizamos A polícia militar Possui um convênio com a gente Ela fiscaliza Quando foi citado as multas Nós ficamos tristes Porque a multa Ela é uma Uma consequência prevista Na legislação Mas a nossa intenção Não é multar ninguém Não é prejudicar A gente depende De todas as pessoas Que transitam pela rodovia São estudantes Que serão futuros profissionais São pais de família Que estão criando São professores Que estão indo lá Transmitir conhecimento São médicos Que estão indo atender As famílias São mantimentos Que estão chegando Assim, a via é fundamental E o que a gente está aqui hoje é isso A gente quer achar Uma solução para o trânsito seguro Como isso vai acontecer Eu dependo dos deputados Eu dependo das prefeituras Na verdade, não eu A sociedade depende Depende do DR Mas, volto a falar A gente vai ter que conversar Com muita serenidade Para chegar nessa solução Agradeço a todos Obrigado Agradeço a sua participação Transfiro a palavra Para o Paulo Antônio Melo Barbosa Presidente da Univiva Boa tarde a todos Boa tarde à mesa E aos presentes Nós estamos tratando hoje aqui De uma questão Que Ela tem um nome muito Usado E usado de forma depreciativa Que é política Isso que a gente está fazendo Hoje aqui É política E política Eu entendo Que é uma Uma ação De Chegar a um acordo Para interesses diferentes A mineradora Tem um interesse Em minerar Isso é legítimo E isso é previsto Em lei Agora ela não pode Minerar A custa de Prejuízo ao meio ambiente Então existem As leis ambientais Que tem que ser respeitadas Então Essa ação de minerar Ela tem que estar Em acordo Com a lei do meio ambiente O minério extraído Ele tem que ser Transportado Isso tem que ser feito De acordo Com a legislação Específica O caminhoneiro Tem todo o direito De transportar o minério Não existe proibição Para isso Agora As pessoas que moram Ao lado da rodovia Têm o direito De dormir à noite Então Eu toco guitarra Você mora em cima Do meu apartamento Eu toco guitarra Num volume insuportável A noite inteira Aí você reclama Comigo Paulo Você está tocando guitarra Nós temos que chegar A um acordo Quanto a isso Como é que nós vamos Combinar O meu interesse O meu direito De tocar guitarra Com o seu direito Ao sono Isso é pacífico Então Nós temos que voltar O senhor tocar guitarra É diversão O nosso é trabalho Então Não, eu posso ser um músico Profissional A comparativa do senhor Não, eu posso ser um músico Profissional Eu estou citando Só como um exemplo Deixa ele concluir Nós temos que voltar Um pouco no tempo Que foi o seguinte A mineradora Não me lembro O nome A época Que ela vai mudando De nome Ela Quando estava terminando A mineração Ela teve Ela assinou Um termo Que é um Protocolo De encerramento De lavra E ela tinha Que fazer Recomposição Ambiental Dessa mina Para isso Ela alegou Que não tinha dinheiro Não tinha verba suficiente E pediu Um direito De tirar Um fino De minério Que estava lá Era existente Para se capitalizar E fazer Recomposição Ambiental Ela tem que fazer Isso Isso é lei Isso é lei Exatamente É uma atividade É uma atividade Econômica normal Nosso estado Vive disso Não é por aí Não é não Nós estamos No mesmo lado Gente Nós estamos Para resolver o problema Deixa ele falar Por favor Deixa ele falar Não Ô Paulo Desculpa Deixa o Paulo concluir Depois Você vai poder falar Deixa gente Ô gente Ô gente Eu não moro lá não Ele não mora lá Eu moro do outro lado Gente Só um minutinho Ô gente Calma Calma Ô gente Da mesma forma Que nós Ouvimos o Heitor Que nós vamos Ouvir Todos vocês Deixem quem tem Opinião contrária Falar também Paulo Por favor Tenha garantido Seu uso Seu direito De fazer uso Da palavra Então retomando Aqui gente O que que acontece A mineradora Quando ela Tinha que Terminar A lavra Dela Que é especificado Em lei Uma atividade Legal Não é proibido Ela não está Cometendo crime Nenhum Ela tinha que Recompor o meio ambiente Para isso Ela se comprometeu A várias coisas Ela se comprometeu A várias coisas Um dos compromissos Que ela assumiu É que ela não Transportaria Esse fino de minério Pela MG30 Não é um problema Do caminhoneiro A mineradora Se comprometeu A não fazer isso E para isso Só um minuto E para isso Ela se comprometeu Calma Exatamente Não é bobajada não amigo Ô gente Por favor Por favor Eu peço Eu peço Que mantenha a ordem Isso de nada Vai contribuir Deixa ele falar E vocês falam Deputado Imaginem Gente Ué Mas a gente Mas tem que escutar Nem tudo Ué Calma Gente Imagina se na vida Só acontecesse Aquilo que nós gostaríamos Ou se escutássemos Somente aquilo Que gostaríamos Vamos escutar Quem tem opinião Divergente Assim como ele escutou Opiniões de vocês Ele é presidente De uma associação De moradores Da região Ele deu o direito De falar Por favor Paulo Você terá O seu tempo Garantido Assim como Garantia o Heitor Assim como Permitiu O Heitor Fazer Por várias Veias Usos da palavra Você terá Garantido Seu direito A palavra Como todos vocês Que fizeram inscrição Terão o direito De fazer Eu uso A palavra Paulo Só penso Para você utilizar A MG30 Esquece Por favor Heitor Só um minuto A mineradora Se comprometeu A recuperar E asfaltar A rodovia Do Rio do Peixe É um compromisso E foi um compromisso Na justiça Conheço Já fui lá Já fiz Já passei de carro lá Eu fui ver lá Não Exatamente A estrada Gente Espera aí Calma Por favor Desculpa Eu ter falado alto Mais uma vez Mas vamos Manter a ordem Gente Como Vamos respeitar Da mesma forma Que você acha Talvez Que a Falele Não contemple A sua verdade Ele tem o direito De achar Que é de vocês Não contemple Aquilo que ele Entende a verdade Eu moro na rua da Marta E por isso Ele vai deixar de escutar Paulo Tenha garantido Seu último Da palavra Enquanto Enquanto For necessário Com a palavra Paulo Então gente É Gente Por favor Olha só Qual que é Desculpa Me fugiu Qual que é Ele deu um exemplo E eu De bandeira Branca Mesmo tendo Opiniões de ver Gente A partir do momento Que eu e ele Aqui publicamente Eu pedi desculpa Ele aceitou Ele está ali Mantendo o equilíbrio Tenho certeza Não concordando Com muito Do que está sendo falado Mas mantendo ali O equilíbrio Eu ouvindo Da mesma forma Eu ouvindo Mesmo não concordando Com tudo Então eu peço Por favor A vocês Contenha Os ânimos Deixa o Paulo Falar Por favor Paulo Antônio Melo Barbosa Presidente da Univiva Com a palavra Deixa ele concluir Eu só queria Concluir gente O que é interessante Não O que é interessante É o seguinte A mineradora Se comprometeu Na justiça A asfaltar O Rio do Peixe Recuperar Asfaltar E dar condição De tráfego A carreta No Rio do Peixe Ela fez isso Na justiça E ela não cumpriu O ministério Público permitiu Foi acordado No ministério Público Foi homologado Na justiça Isso tem força De sentença Transitada em julgado Ok Ela não cumpriu A estrada está lá Vocês não tem condição De transitar No Rio do Peixe Nenhuma Eu já passei Lá de carro De carro É difícil passar Devagar Imagina com a carreta Carregada Para completar Rio Acima Colocou uma limitação De peso bruto total No Rio do Peixe Que você não pode Passar carregado Só pode passar vazio Ok Então o que acontece Se você parar De pagar a prestação Do seu caminhão No dia seguinte A justiça está No seu pé Não está Se eu não pagar Se eu não cumprir Alguma coisa Da minha vida civil No dia seguinte A justiça está No meu pé Não está Por que a mineradora Não cumpre O que ela acordou Na justiça E a justiça Não faz nada É para todos nós Aqui não tem Aqui não tem ninguém Aqui não tem um contra o outro Não Não existe essa divisão Eu entendo o direito De vocês De transportarem o minério É lógico Vocês estão profissionais Agora As pessoas que moram Ao lado da rodovia Têm o direito de dormir Nós temos que Juntar Essas coisas Exatamente Todos têm O direito A mineradora Tem o direito De lavra O meio ambiente Não Não Espera aí Nós temos um problema Aqui que é o seguinte Não Não estou tirando o foco Não Gente Gente Por favor Se essa intolerância Imperar Eu vou ser obrigado A terminar A audiência pública Será muito pior Para todos nós Em novembro do ano passado A mineradora Procurou a minha associação Procurou outras associações De bairro Tentando fazer um acordo Qual é esse acordo? Eles começaram a propor O que atenderia? Por exemplo Na região da ministra Orozinho Bronato Que é no final da MG30 Ali depois Dos condomínios horizontais São os prédios ali em cima Qual é o problema Que a carreta causa ali? Ali foram tirados Os radares E foi colocado Quebra-mola A carreta passa vazia No quebra-mola De madrugada As pessoas não conseguem dormir É interessante Eu estive lá No bairro do Galo O bairro do Galo Tem uma poeira grande Ou seja Não é isso Não tem ninguém Aqui não é nós Contra eles não É Não mas Mesmo tendo Mesmo tendo Mesmo tendo O que a gente tem que chegar É no acordo É isso que nós temos que fazer Então aqui não tem ninguém Não tem um contra o outro não Nós temos que viabilizar o que? Tem que viabilizar a extração mineral Sem dano para o meio ambiente O transporte que seja feito E não prejudique quem está lá É só isso Nós temos que chegar no acordo Então aqui não é um brigando contra o outro não Então como é que resolve lá na Mirim Sorosimbronato? Tira o quebra-mola e põe o radar Para eles resolve o problema É muito simples Muito simples Nós temos um problema Nós temos um problema sério A gente sabe Gente A gente sabe A gente sabe Que o histórico de acidente com as carretas é muito baixo A gente sabe disso Agora o fato de não ter tido acidente Não significa que vai continuar Que vai continuar a não termos acidente Então o que Hã? A gente sabe disso Então aqui Sim, claro O ácido é carga perigosa Por favor, se contenha O ácido é considerado carga perigosa O motorista tem uma qualificação diferenciada E se você tem Ô Paulo Procura concluir Então o que que acontece? Vai lá Paulo Tenha garantido O seu uso Só concluindo gente Então a mineradora começou a procurar As associações de bairro Os caminhoneiros Para fazer acordos Agora É complicado a gente fazer acordo Com uma empresa Que historicamente Não cumpre o que ela combinou na justiça Se ela combinou na justiça E não cumpriu Que era asfaltar o Rio do Peixe Que é mais Não Porque é uma solução a mais Nós temos que pensar o seguinte Imagina que A única via de transporte Seja a MG30 Ok Tem um acidente na MG30 Para toda a rodovia E é uma estrada hoje Que vários trechos dela Tem característica de via urbana Então temos que ter mais alternativas Então tem que ter Exatamente Quando tem um acidente no anel Para tudo Hoje eu gastei 45 minutos Do Vila da Serra até aqui Nós também Todos vocês Todos nós Então nós temos que ter o que? Tem que ter a Rio do Peixe Asfaltada Tem que abrir aquela via Que passa pela PAC De Nova Lima Nós É sair no Rio de Peixe também Pois é Nós temos que ter Mais alternativas de trânsito Se a gente tiver Mais alternativas de trânsito Aí o que você falou Você pode usar A Rio do Peixe Pode usar a via Aquela da PAC Como é que chama? A via de integração A via de integração E pode usar a Sabará Nós temos que ter mais alternativas Paulo, peço para você Mas até resolver isso Nós não podemos ser proibidos De trabalhar Não foi eu proibir não Isso não foi uma proibição Essa que é a história Eu combino Eu toco a guitarra E você mora Em cima do meu apartamento Eu falo assim Eu não vou mais tocar guitarra Ok? Combinei com você Eu disse Pô, beleza Não vai tocar guitarra No dia seguinte Eu chego com a bateria Resolveu? Pois é Então é isso Que a gente tem que ter Primeiro Não Primeiro Eu quero saber Por que a justiça Não obriga A mineradora A asfaltar o Rio do Peixe Como foi pactuado O Rio do Peixe Sem problema Paulo, por favor Conclui E aí Exato E nós temos Aqui é o seguinte Não tem ninguém contra caminhoneiro Todo mundo tem que ter o direito Agora o seu direito Não pode interferir no meu E o meu não pode interferir no teu Nós temos que acertar Uma convivência pacífica Só isso Agradeço a participação do Paulo Transfiro a palavra Nesse momento Para o Rogério Batista Diretor de Departamento de Trânsito Da Secretaria Municipal de Segurança De Nova Lima Gente Boa tarde Está falando? Boa tarde Me apresentaram Meu nome é Rogério Batista Sou diretor de Trânsito da Prefeitura Municipal de Nova Lima Eu quero agradecer aqui o convite Para participar dessa audiência pública Em nome do prefeito Vitor Penido E do secretário de Segurança, Trânsito e Transporte Que é o Ronaldo Cardoso Que não puderam estar presentes Por motivo de outros compromissos já agendados anteriormente E eu gostaria de dizer o seguinte Eu estou aqui mais hoje Mais como ouvinte Porque como já foi dito A gestão da MG30 É do DR Não é da Prefeitura Mas nós estamos dispostos O prefeito tem acompanhado Esses desdobramentos Essa discussão Para tentar chegar A uma solução Boa para todas as partes Nem defender Nem mineração Nem carreteiro Nem morador Uma coisa que seja equilibrada para todo mundo E esse que é o papel da audiência pública É isso mesmo Ouvir todas as partes Não é isso mesmo? Não é isso mesmo É E aí eu gostaria só de fazer uma correção aqui Na fala do Fred Que quando ele falou aqui Das intervenções que ocorreram na MG30 Naquele entorno ali Eu gostaria só de corrigir o seguinte A duplicação da MG30 Ela foi iniciada no governo do então Que hoje é o Victor Penino Em 97 ou 98 Então Como é que é? Pois é Então Só corrigindo aqui Que não houve investimento Apesar da MG30 Ser Estadual Uma rodovia estadual Dos últimos 10 anos para cá Ah tá Tá bom Então desculpa Então a duplicação foi feita pelo prefeito Foi iniciada pelo prefeito Só depois Que foi assumida pelo DR, sendo que era 70% do Estado e 30% da Prefeitura Municipal. Você está certo, de fato? E, quando falei, falei de 10 anos para cá. Desculpe. Gente, obrigado. Nós estamos às horas. Agradeço sua participação, Rogério. Com a palavra, e aí eu vou pedir, eu vou chamar todas as pessoas que se inscreveram, peço que, na ordem, utilizem esse microfone e, mesmo eu tendo convidado, que repitam o seu nome para que possa ficar registrado na ata. Com a palavra, o senhor Milton José de Oliveira. Como nós temos 11 pessoas, procurem, então pode colocar, procurem se se ater aí e concatenar o raciocínio, desde que possível, claro que vai haver tolerância, em 3 minutos. Mas, se for possível, procurem fazer, pois são 12 pessoas com a inscrição dele. Bom dia a todos. Na ordem, presidente, só interrompendo o senhor, eu posso dar uma sugestão para o bom andamento do trabalho? Pois não, fica à vontade para fazer. Primeiro, todos os oradores inscritos falem e, aí, posteriormente, aqueles que forem citados ou não, anotem e respondam posteriormente para não... Com certeza, melhor dessa forma. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Milton de Oliveira, resido no residencial Vale das Araras há 10 anos, aproximadamente. E estou aqui representando a Eco Jambreiro, que é uma entidade que congrega algumas associações e a SOS Nova Lima. E trouxe um documento do qual eu pretendo deixar com o vereador Fred Costa como a contribuição nossa para essa reflexão que entendemos difícil, mas necessária de caminharmos para encontrarmos uma solução que atenda a todos nós. Aqui mesmo ouvimos como temos interesses difusos, mas todos eles necessários serem considerados. Então, leia o documento. Audiência pública contra o tráfego de cascarretas de minério na MG30. Começo dizendo, a empabra a pretexto de recuperar a área está de forma indiscriminada lavrando minério de ferro como se inexistisse de sua parte qualquer compromisso de recuperação ambiental ou qualquer impedimento para atividade no local. Isso foi copiado de uma decisão do Ministério Público. Começo eu a dizer, com esta citação do Ministério Público, em trecho de nota sobre a exploração mineral na Serra do Curral, a Ecojambreiro e o Movimento SOS Nova Lima retrato sua indignação frente à conduta da empresa que estaria se aproveitando do argumento de recuperação para minerar novamente em grande escala e apoia a petição do Ministério Público para que tais atividades minerárias sejam interrompidas imediatamente. Salienta-se que o tráfico de carretas de minério na MG30, tema desta audiência, além de se configurar como prática ilegal por desrespeitar decisão judicial de 2016, representa apenas a ponta do iceberg de um volume considerável de irregularidades graves da empabra, haja vista a situação da Serra do Curral, área que cumpre funções sociais e ambientais fundamentais e insubstituíveis. A sociedade deve, portanto, se posicionar frente aos órgãos responsáveis para que sejam cumpridas as determinações judiciais frente às denúncias e alertas que apontam os sérios problemas e impactos ambientais e indico a necessidade de paralisação imediata de todas as atividades da empresa de miração pau-branco. Impacto. Obrigado. Agradeço o senhor Milton José de Oliveira. Será registrado na casa a sua carta endereçada a essa comissão, de forma especial à minha pessoa. Com a palavra o senhor Mauro Adolfo. Na falta do Mauro Adolfo, Gustavo, secretário de comunicação estadual da Rede de Sustentabilidade. Gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar todos aqui. Eu gostaria de trazer... Meu nome é Gustav, eu sou secretário de comunicação da Rede de Sustentabilidade, presidente da Fundação 180 Graus, e gostaria de trazer à luz dessa discussão. Mas, o que me qualifica estar aqui não é nenhum dos dois títulos que foram colocados. O que me qualifica estar aqui é que eu sou pai de dois filhos, eu sou filho de uma pessoa idosa, doente, eu tenho uma esposa que trabalha em Nova Lima e trafega nela sistematicamente, ela tem um comércio na beira da MG30 e ela também, ela precisa dos caminhões assim como toda a cidade. O que me preocupa é o adensamento, porque quando a gente falava de Nova Lima há 30 anos atrás, a gente poderia falar que a região inteira ela poderia ter 100 mil pessoas com um fluxo muito pequeno de caminhões. E não adianta colocar a culpa em condomínio, porque se hoje o tráfego, a quantidade de caminhões que rodam é para abastecer exatamente também essa população que está lá. Então, se vocês estão transitando, se existem mais oportunidades de trabalho, é porque existem mais indústrias, existem mais casas para serem construídas e é importante ter isso. Eu acho que é importante a gente saber desmembrar o que é uma questão que o deputado Alencar da Silveira colocou, é a gente conseguir separar o que é um volume que foi cortado de Belo Horizonte para entrar nessa região. Isso é uma coisa que a gente tem que desmembrar isso, porque realmente é um... Tirou de Belo Horizonte, Belo Horizonte resolveu o problema dela, mas sacrificou extremamente outra região. Então, isso é uma coisa a ser pensada. Por que aqui não pode, lá pode, lá é quintal? Não é por aí que nós vamos chegar a algum consenso. Eu acho que essa discussão deve ser ampliada também, não somente aos três municípios que foram colocados, mas acho que o Belo Horizonte também deve se fazer presente nessa região, assim como o governo do Estado deve se fazer presente nessa região. Nós não podemos chegar aqui e depositar uma culpa no caminhoneiro, uma culpa na mineradora, sendo que o Estado, ele tem culpa, sim. O Estado foi ausente. O secretário que está aqui do Vitor, quem começou o adensamento de condomínios em Nova Lima foi o próprio Vitor Pernido. Não se esquive dessa responsabilidade, alimentada por todos os outros governos com documentação vasta sobre isso. Não se esquive dessa responsabilidade, alimentada por todos os outros, não, se esquiva, porque o senhor veio e o senhor não falou nada. E eu gostaria de ter a minha palavra garantida. como a prefeitura de Nova Lima, ela não assume o protagonismo de absolutamente nada, e não é só dessa, não, das anteriores também. Não assume interlocução com a população, não assume nenhuma, nenhum prefeito que passou por lá assumiu interlocução entre população, entre mediação com os trabalhadores, não assumiu mediação com o governo do Estado, não assumiu mediação com absolutamente nada. Todos os governantes de Nova Lima, governador, foram lá só para descer de helicóptero lá no centro, no Vila, Anastasia, Pimentel, estão todos dentro dessa sacola. Não acho mérito, deputado Fred, no que uma canetada do anterior prefeito de Belo Horizonte fez, porque resolveu o problema dele e sacrificou. Outra, e nós estamos aqui num embate perigoso até. Voltando à questão, deputado Alencar, a gente tem que saber separar o que é pertinente à região e o que não é. A população precisa receber, e a culpa também não é somente da mineração, porque estima-se que a população da região inteira, de todas as cidades, ela chega a 600 mil pessoas. Se não rodar minério, vai ter que chegar caminhão de cimento, vai ter que chegar caminhão de tijolo, vai ter que chegar madeira, vai ter que chegar comida, vai ter que chegar um monte de coisa. não faz mais diferença, no ponto que estamos hoje, não faz mais diferença se é minério, se é... não faz mais diferença. Agora, as mineradoras, elas têm responsabilidade, sim, não estão isentas de responsabilidade. Uma das moças aqui falou assim, existe caminhão de ácido e existe mesmo. Toda hora, a gente passa por um caminhão tanque. E é quebra-mola. Aí eu fico pensando com meus dois filhos atrás assim, se o negócio desse partir, o que vai acontecer? É... Deputado Gustavo, é... vocês me desculpem, mas eu vou sair um pouco da pauta, mas, assim, eu gostaria de falar para o senhor que a Samargo, ela é responsável pelo roubimento da barragem. Não, o senhor deu a entender que não era. Eu queria levar o seu lado. Pelo contrário, vossa excelência, se acompanha os trabalhos aqui, e eu não gostaria de interromper não, mas, nesse momento, eu tenho que deixar os pingos nos isos, até porque a televisão está sendo transmitida. Eu fui o primeiro deputado dessa casa, o primeiro, numa audiência pública onde estavam órgãos do governo, federal, do governo estadual e dos municípios envolvidos, a dizer que a polícia investigativa iria apontar os culpados e os culpados deveriam ser indiciados ou não. E foi o que está ocorrendo. Não estou defendendo aqui dirigente ABCOD, não. O que eu defendi é que, no momento oportuno da responsabilidade do agente público, quando deve pensar na sociedade e não interesses pessoais, pensar na coletividade, nós devemos fazer com que a empresa cumpra com as suas obrigações, que ocorra a fiscalização devida, mas que nós não podemos penalizar. Como Mariana, hoje, está um descaso, o hospital fechando, milhares e milhares de hotéis, restaurantes, tudo quebrado e o desemprego lá, porque a empresa não voltou. A empresa, a cidade vivia exclusivamente da empresa. O que eu estou dizendo? São duas coisas distintas. Uma coisa é penalizar e indiciar e culpar os culpados. Outra coisa é impedir a atividade. O grande problema do nosso Estado, sobretudo nas questões ambientais, que eu sei onde o senhor quer chegar, e fui governo nos governos passados e sou o líder da oposição a este governo e valorizo algumas ações do campo ambiental deste governo, é o seguinte, era muito mais fácil para o governante impedir, como está impedindo o tráfego, do que encontrar a solução. Vossa Excelência que faz críticas ferrenhas à atividade mineral, que eu sei exatamente, está se utilizando o minério aí na sua mão através de um celular o tempo todo. Então, não vamos dizer que a mineração é o grande problema do país, que não é, não. Então, eu não sei se é a solução também, não, mas é que ela melhora a vida do cidadão, melhora. O microfone que eu estou usando é de minério, o carro, a moto que o senhor anda é de minério. Então, eu quero aqui dizer, não estou, não estou defendendo a empresa Samarco. A Samarco tem as suas responsabilidades. Ela tem que pagar pelos eixos que cometeu como está pagando. Mas nós não podemos impedir, não é impedindo determinada atividade que você vai resolver os problemas. Eu gostaria de concluir. Eu vou devolver a palavra para o Gustavo e pedir para que todos se atenham à pauta da discussão. Porque, se eu for aqui emitir minhas opiniões com relação à mineração, o Gustavo for fazer ou qualquer outro for fazer, certamente será um amplo debate. Muito. Então, vão procurar nos ater ao tema da audiência pública. MG030, devolva a palavra para o Gustavo. Deputado, realmente eu não conheço o seu andamento aqui, as suas posturas dentro das suas votações, mas a sua fala agora, ela deixou uma dubiedade. Se o senhor deixou bem claro agora, eu retiro o que eu falei. E eu não sou contra a mineração, eu acho que a mineração, eu gostaria, exatamente o ponto que eu queria chegar. Existem outras formas de se fazer mineração de uma maneira bem mais salutar. O que eu, um companheiro nosso que traria o documento para a gente deixar anexo, eu gostaria de saber se a gente poderia enviar depois esse documento, encaminhar diretamente para o seu gabinete ou para essa mesa para ficar no anexo. Existem outras formas de fazer mineração e de diminuir essa massa de minério que é expandido e que exatamente adensa a quantidade de carretas que tem nesse tráfego de carretas. Eu gostaria de trazer que não seria interessante aumentar a quantidade de redutores. Eu gostaria que essa comissão não trouxesse medidas paliativas. Isso é uma questão que a rede de sustentabilidade está trazendo, uma questão que a Fundação 180 Gros está trazendo. Não viessem medidas paliativas para resolver esse problema. Vamos colocar um redutor de velocidade, vamos botar um quebra-mola, porque isso aí aumenta a punição de todo mundo. A gente traz aqui para colocar, trazer um problema para resolver um problema. Quando foi construída a rodovia, foi construída porque ela já não tinha mais condições de ser resolvida, porque era uma pinguela que tinha, a MG30 era uma pinguela e já não tinha mais jeito. Aí o governo do Estado e o governo que era atual, ele teve que resolver o problema. Isso ficou muito claro na época. E, deputado Fred, também eu gostaria de ter como subtema do seu a vida, porque eu tenho medo dos meus filhos morrerem na rodovia. Eu tenho medo do meu pai passar mal e ele morrer no engarrafamento. Não vai morrer. Calma, gente. Deixa ele falar. Porque morrer, pior do que morrer, pior do que morrer numa fila de hospital é morrer sem você nem conseguir chegar no hospital. E eu vou encaminhar ao... Oi, gente. Por favor, por favor, agora vocês vão ter o uso da palavra. Só aproveitando para responder ao Gustavo. Gustavo, por favor, você... Gustavo, por favor, envie, então, um documento para o meu gabinete e concope para essa comissão para que possamos repassar aos deputados dessa comissão, aos dois deputados que, embora não sejam dessa comissão, contribuem com a discussão com a sua presença e aos demais interessados. Com relação a quebra-molas e redutores de velocidade, são questões distintas. Isso não foi feito. O pedido por causa de caminhoneiros, por causa de transporte de minério. Isso foram demandas de vários condomínios, cada um da sua vez no seu momento e também de bairros de Nova Lima e até de uma determinada escola de Nova Lima e, num outro momento, também do prefeito de Nova Lima. Isso não diz respeito ao transporte de minério. Também, os redutores de velocidade foram pedidos variados e não têm correlação. Quando aqui se tem no início da minha fala, no preâmbulo da minha fala, era apenas para ilustrar que o DR estava procurando atender as demandas daquela rodovia naquilo que compete. Mas, repito, não podemos também culpar transporte de minério e colocar essa responsabilidade em quem não tem. Não foram demandas provenientes desse transporte. Com a palavra, o Gladysson. Vou fazer a observação. Pois não pode, quando ele vem fazer, já vai responder. Só queria deixar claro o seguinte, na verdade, eu não me esquivei de nada, mesmo porque o assunto não é o licenciamento de condomínios na região de Nova Lima. O assunto aqui é MG030, o problema atual. Porque, se a gente, se nós formos buscar aqui os culpados disso aí, o que acontece em Nova Lima, em Minas Gerais, no Brasil, nós vamos ter que ir lá na época do descobrimento. Então, eu acho o seguinte, não é esse o assunto, então, eu não estou me esquivando de nada aqui. A gente veio aqui para ouvir e tentar chegar a um consenso. Ok. E quero, mais uma vez, agradecer a presença de você, do representante DR, do representante dos caminhoneiros, de todos que se fazem presentes. Com a palavra, então, Gladson. E, mais uma vez, pela quinta vez, para deixar claro, pedir desculpas pela indelicadeza da minha parte e até da leviandade quando afirmei categoricamente o ato ilegal de público, registrar aí o meu pedido de desculpas porque não justifica quem pode brigar e que devem suas ideias, jamais os homens. E vocês podem não ter simpatia. Eu posso... Não, não, desculpa. Contrarieira. Pode haver contrariedade, mas jamais há falta de respeito. São as desculpas aceitas aqui. Meu nome é Gladson, sou morador e filho de Nova Lima. sou caminhoneiro e a respeito do transporte mineiro aqui. Meu filho e minha esposa trabalham no Banco Brasil aqui em Belo Horizonte. Meu filho estuda no Colégio Loyola aqui. Então, eles usam o acesso da estrada tanto para ir quanto para vir. Então, meu filho também corre esse risco também. Mas, infelizmente, na cidade de Nova Lima, em qualquer lugar pode acontecer acidente. Não vai ser uma carreira de minério que vai prejudicar. Entendeu? E a respeito da fiscalização da polícia, é feita, sim, porque eu tenho 25 multas do mesmo agente da rodovia que eles falam assim, olha, o pessoal dos condomínios vem aqui e faz pressão para a gente multar vocês. Então, eu tenho 25 multas e a multa mais absurda que eu tenho lá é que eu passei na barreira distraído. e eu tenho essa multa e tenho como provar. Eu passei na barreira distraído. Então, tem um radar, tem um quebra-mola e tem a cabine policial deles lá. E eu consegui passar com uma carreta com 27 mil quilos distraído. Então, está falando que eu sou incapaz de dirigir uma carreta porque eu sou profissional. Eu fiz os exames certos, tenho a minha carteira é e falar que eu sou um profissional então inadequado porque eu passo na barreira e empenho na polícia distraído. Como é que me julga isso? Eles são tudo o mesmo. Porque exatamente isso mesmo. Eles vão lá e falam é proibido, proíbe esses caras passarem aqui, eles têm que acabar, eles querem acabar com a gente. Um policial falou comigo assim, olha, eu quero acabar com a sua vida, eu quero tirar a sua habilitação e está conseguindo porque eu tenho 25 multas, eu tenho mais de 40 pontos na carteira. Ano passado, eu fiz reciclagem duas vezes. E custa isso para mim, entendeu? E como é que eu vou conseguir pagar meus compromissos? Para o meu filho passar indo e vindo para Belo Horizonte em colégio, em condução, eu pago mais de R$ 1.800 por mês para ele. E como é que eu vou conseguir pagar minhas outras despesas que eu tenho também? Entendeu? Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente tem o direito de trabalhar naquela estrada ali porque eu sou filho de Nova Lima e moro em Nova Lima. É só isso que eu tenho que falar. agradeço ao Gladson com a palavra Mauro Costa. Boa tarde, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Meu nome é Mauro, Mauro Costa, moro em Belo Horizonte e trabalho em Nova Lima em uma empresa de transporte. Lá eu fui acolhido e estou trabalhando lá. e quero dizer para todos vocês que eu venho nesse momento, Fred Costa, deputado Fred Costa, pedir a garantia de trabalho. No momento que a rodovia for impossibilitada de transitar, que os caminhoneiros não transitem naquela rodovia, o desemprego vai ocorrer. Estou aqui por livre e espontânea vontade pedir ao término dessa reunião, desse debate que você promoveu, para que se reflita e deixe a continuidade daquela rodovia ser altamente transitável, porque qualquer outra medida provisória de estrada vicinal de difícil acesso não vai se resolver. O direito de ir e vir é dos caminhoneiros. Eles pagam os IPVAs, pagam os impostos. Eles têm obrigação e direito de transitar nessa rodovia. eu peço encarecidamente, respeitosamente, que após essa reunião reflita e vá junto a esses caminhoneiros que precisam muito de seu apoio. Obrigado a todos. Agradecer a participação do Mauro com a palavra Fábio Júnior de Andrade. meu nome é Fábio Júnior. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos aí, meus parceiros da estrada aí. Eu venho aqui expor a minha indignação sobre o que vem acontecendo nessa MG30. Eu trabalhei numa companhia 15 anos, fui demitido, não tinha emprego na crise que estava aí, não tinha emprego para nada, nem vender cachorro quente tinha. peguei meu dinheiro e investi num caminhão, que é a única possibilidade que eu tinha o tempo todo que eu sou caminhoneiro, eu trabalhei fora de casa. Fui para Itaberito, fui para Brumadinho, fui para Sarzedro, fui para todos os lugares. A hora que eu achei que eu tinha um emprego dentro de casa, que eu ia poder trabalhar perto da minha casa, perto dos meus três filhos, minha esposa, eu fui proibido de trafegar na estrada que eu passo nela há 37 anos, que eu moro em Nova Lima. Vi na porta da minha casa o prefeito falando que ia duplicar aquela estrada que era para desenvolvimento da cidade, porque a cidade não tinha uma empresa, não tinha nada, porque não tinha condições de descer um caminhão para a cidade. Eu vi ele falando isso, eu era pequeno, eu tinha consciência que ele estava falando, e hoje eu vejo que eu tenho um caminhão parado lá na porta da minha casa sem condições de eu poder subir, que um dia eu subi vazio para ir puxar um minério lá em Sarzedro, o policial me parou, me aplicou uma multa que o meu caminhão estava sujo de minério. É, eu tenho essa multa lá, que o meu caminhão foi multado porque estava sujo, ele estava vazio, eu não estava transportando minério, porque tinha sido proibido de subir com o minério, então eu subi vazio para rodar lá em cima. Certo? Aí minha indignação, aí eu paro, fico pensando, por que eu não posso trafegar aqui? Eu desço aqui, tem um colégio de Santo Agostinho, tem um colégio na beirada da estrada que traz risco, aí eu parei e fiquei analisando. O colégio é de classe alta, ninguém chega a pé naquele colégio, ninguém, ninguém chega ali a pé, é todos de carro. Se o colégio não fez um lugar, um estacionamento para os carros chegarem com os seus alunos, eu sou carreteiro, porque eu desço lá com a carreta, eu vejo uma fileira de carro na rodovia toda, os pessoal para entrar dentro do condomínio, para entrar dentro do colégio. Aí o culpado sou eu que sou carreteiro de os carros, está tudo encostado na rodovia, não foi eu, eu não sou o culpado, você entendeu? Aí eu desço, o lugar que tem, uma escola, lá no Galo, se você passar lá tem um semáforo, lá não tem ninguém implicando com nós, nós passamos lá devagar, porque todos aqui, todos aqui são profissionais, eu sou responsável por aquele equipamento que eu estou nele, eu sou muito responsável por ele que está ali, que se eu morrer eu vou deixar para trás três filhos e uma esposa, você entendeu? Por quê? Você acha que eu vou descer em alta velocidade, vou pôr a risca de todo mundo que está ali na BR, ninguém está aqui para expor isso aí, então, às vezes, chegar, fazer essa punição com nós, de chegar e cortar nós, ficou muito fácil, mais do que sentar igual nós estamos aqui hoje, para chegar em um acordo, porque chegaram em um acordo há pouco tempo que nós podíamos rodar de noite, nós ficávamos com o caminhão carregado, parado, esperando dar 23 horas para nós subir a rodovia, que era a hora que não tinha trânsito, a hora que nós não tinha, não ia atrapalhar ninguém, não ia atrapalhar ninguém de rodar, nós íamos subir para trabalhar de 23 a 5, pegaram a emissora aí, nós todos lá parados, lá não tinha bandido não, a emissora podia ter chegado perto de nós, por que vocês estão parados aqui? Por que o que está acontecendo? Vocês estão aguardando o horário para subir? Por quê? Todos os motoristas que estão lá, iam pegar e explicar, nós estamos aqui aguardando o horário melhor para nós trafegarmos na rodovia, para sem perturbar ninguém. Aí vem um fato, ah, que os caminhões andam correndo na rodovia, aí eles fizeram um quebra-mola na porta da casa deles, vocês querem que o caminhão não passe um quebra-mola e não faz barulho? Aí vai e me manda colocar um quebra-mola na porta da sua casa? Eu não consigo entender essas coisas. Então, as coisas aqui, para mim, no meu ponto de vista, as coisas são mais simples do que o pode-se-so. É mais, é um bom senso. A rodovia não suporta, a rodovia não. Aí eu vejo ali, eu saio lá de Raposa até eu chegar no BH Shopping, quase 80% da rodovia, ela é duplicada. Se o caminhão está na sua direita, a esquerda está toda livre para os carros trafegarem. Aí eles incomodam quando nós está na esquerda devagar. Aí quando nós vamos lá e descarrega e volta, aí falam que nós estamos descendo rápido, nós estamos descendo em alta velocidade, se sobe devagar está ruim, se desce correndo está ruim. Aí eles não chegam no bom senso. Aí dizem, ah, porque é muito fácil se você chegar aqui e pôr uma proposta lá, vão chegar no acordo, gente. Horário do pico, horário que está muito tráfego, está certo, vamos proibir as carretas, as carretas não sobem no horário do pico. Aí não sobem no horário do pico. Ah, está o horário, não passa o caminhão, mas em certo horário, tem como as carretas trafegar sem perturbar ninguém. Dá para nós trabalhar e dá para a sociedade ficar tranquila. Eu acho que se sentar e pensar, dá para chegar no bom acordo aqui, que dá para nós trabalhar e a sociedade ficar de bem. Sem tumulto, sem nada. Esse é o meu ponto de vista. Você entendeu? É isso que eu tenho que falar. Agradeço ao senhor Fábio Júnior, que não é o cantor, e nem o atacante que já foi do Cruzeiro, do Atlético e do América. Eu convido agora o senhor Jean Carlos de Oliveira Soares, a quem eu peço que se identifique e diferente um pouco do deputado Fred Costa, eu sou um pouco mais radical e vou solicitar em função e respeito aos próximos oradores que o senhor cumpra o prazo regimental de três minutos, por favor. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Jean Carlos. Gostaria de agradecer a palavra aqui à banca e agradecer a presença de todos aqui nesse momento. A minha indignação com essa liminar que foi julgada pelo TJMG da proibição do tráfico de carretas na MG 030 é que proíbe o direito do trabalhador. Todos aqui são pais de famílias, os senhores notaram aqui a presença de filhos, esposas e acompanhantes de todos os trabalhadores que necessitam exatamente de levar o alimento para a sua casa e essa é a atividade comercial de cada um aqui. Então nós temos a necessidade de trabalhar, temos o direito de trabalhar e gostaria que o senhor deputado analisasse essa situação carinhosamente, pensando nos moradores que também o direito é nosso de trabalhar e também dos moradores sem prejudicar o descanso deles. Eu acho que a situação que está sendo mais imposta aqui é em relação à segurança e barulho na rodovia. A segurança, eu acho que todos aqui é consciente e tem o discernimento completo que não vai sair com seu caminhão para matar ninguém na rodovia e muito menos se machucar a si próprio, tendo o conhecimento que a gente possa trafegar na rodovia, que a gente não pode ser proibido de trabalhar na rodovia. Temos outros tipos de veículos como as carretas de ácido e essas não estão sendo nem um pouco limitadas de trafegar em horário nenhum. O que eu quero propor aqui à banca é que se chegue num denominador comum estabelecesse então um horário específico para que a gente possa trabalhar na rodovia. Gostaria que o senhor analisasse essa proposta, seu deputado. Todo mundo aqui aceita a gente trabalhar na parte da noite que o fluxo da rodovia é imensamente pequeno. São poucos carros que vão trafegar ali a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã. Me desculpe os moradores que moram lá próximo concordo com o senhor também é uma decisão que pode ser chegada aqui a um bom senso entre todos. Então, se chega uma negociação aqui boa para todas as partes por favor, seu deputado. Ok? Encerro a minha palavra e agradeço a mesa. Obrigado, senhor Jean. Agora eu convido o senhor Fernando Augusto Almeida e da mesma forma solicito que o mesmo se identifique e cumpra o prazo regimental pro Obesec. Boa tarde, banca, tudo bem? Meu nome é Fernando Augusto. O senhor pode falar mais perto do microfone, por favor. Meu nome é Fernando Augusto. O que eu reparei nessa assembleia aqui é que muita gente está se defendendo colocando na frente a mineração. Nós não estamos representando mineração aqui. Nós estamos representando os caminhoneiros, porque a reivindicação dele foi falar sobre passar Rio de Peixe. A gente não quer passar para Rio de Peixe, a gente quer passar pela MG030, é a nossa reivindicação. Entendeu? O outro senhor que estava ali estava falando sobre mineração. A gente não fala sobre mineração, a gente fala sobre o nosso direito de ir e vir. Entendeu? E é questão de barulho, o caminhão ele é fiscalizado pelos órgãos competentes para não fazer barulho. Se está fazendo muito barulho, então cabe a DR, a polícia fiscalizar. Entendeu? Eu acho que ele está dentro do barulho compatível para trânsito. Entendeu? Nós temos até pedido no DR, está protocolado a substituição dos quebra-molas por lombada eletrônica, por radar. Porque o radar evita a freada e evita a reaceleração. Correto, então em vez de proibir, vamos entrar no bom senso e vamos negociar isso. É o que o meu amigo falou agora mesmo é que vamos estabelecer horários, horários de pico que a gente não trabalha, a gente trabalha de mineração, de setorário. Ninguém quis se negar a conversar, a gente está aqui para conversar. Porque, tipo assim, igual, essa associação de moradores que está tendo aqui é só os condomínios, não tem ninguém do centro de Nova Lima, do trânsito, do centro de Nova Lima, por exemplo, da mineração, até onde vocês estão querendo a proibição, só tem pobre. Eu estou falando pobre necessariamente. deixa eu conduzir, deixa eu conduzir. Entendeu? Então, o que está acontecendo é, tipo assim, da mineração até onde é a proibição, só tem região mais humilde, ninguém está proibindo. E tem a população muito maior, muito mais gente, aonde que gera emprego, entendeu? Porque, tipo assim, eu paro com o meu caminhão lá, eu compro um churrasco, eu faço um lanche, então, além de eu estar carregando minério, gerando emprego na mineração, eu estou gastando dinheiro na cidade. Vocês estão pensando por quê? As pessoas dos condomínios, normalmente, trabalham fora. A gente precisa de Nova Lima gerar dinheiro, ganhar dinheiro. Entendeu? Então, vamos ter o bom senso e negociar. A gente convida o senhor a chegar perto das minerações, perto da gente. Já foi várias vezes. Entendeu? Vai perto dos motoristas, chega perto dos motoristas, o que a gente pode fazer para melhorar? O que pode ser feito? Você chegou perto de algum motorista? Você chegou perto de algum motorista? Não, escuta. Primeiro, só um segundo. As associações de moradores não entraram nesse termo justamente de conduta da mineradora. Isso foi entre a mineradora e a justiça. Então, mas a questão é o seguinte. É um ponto que, não é isso que vocês estão colocando, que a associação de moradores pede para multar. Eu jamais fui à polícia militar rodoviária estadual para pedir para multar. Jamais fizemos isso. Como um mandato pode proibir de eu pegar meu caminhão e ir até a porta da minha casa? Associações de moradores foi vir um trânsito de caminhão que carrega minério vazio carregado que a liminar está isso. Eu vou pedir a compreensão eu vou pedir a compreensão de tanto dos oradores escritos aí que estão fazendo a sua manifestação como as pessoas que estão na mesa conforme sugestão deste mesmo parlamentar no início para que fizesse as suas considerações e posteriormente respondesse. e mais do que isso o deputado Fred Costa já retorna aqui para a gente não fugir do tema porque eu acho que a polícia do nosso estado a polícia é essa que eu admiro e tal cumpre o seu papel às vezes pode ser de forma habitária ou não mas nós não podemos aqui jogar responsabilidade apenas no ente. Eu não estou falando de polícia. O que eu estou pedindo ao senhor é para fazer as suas colocações o senhor eu disse aqui no início da minha fala que eu sou até um pouco mais radical e na minha conclusão eu vou falar qual que era a minha sugestão inclusive e que nós possamos para dinamizar aqui em função até de horários regimentais que nós temos para encerrar a reunião que os senhores sejam breves para que os outros parlamentares depois e os convidados possam responder os questionamentos que foram formulados. Então gente para encerrar eu só quero que vocês como é que eu faço põe a mão na consciência e vê que aqui vocês estão lidando com pessoas trabalhadoras é igual o Téreo e o Solor e o Comissão a gente não está carregando um caminhão de droga a gente está carregando um caminhão de desenvolvimento o minério vem em si desenvolvimento para o nosso país entendeu? Então vamos ser menos arbitrários e igual nós falamos vamos conversar em vez de falar vamos proibir 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 valeu? Obrigado agradeço a participação do Fernando Janine Oliveira com a palavra Janine Oliveira com a palavra na ausência da Janine Oliveira Gabriel Coutinho na ausência abrindo mão o Gabriel Coutinho de fazer uso da palavra o último inscrito o senhor Hugo Leonardo Rezende qual? mas já falou? boa tarde a mesa então pode falar vem aqui pedir ao deputado Eduardo que se ponha no lugar de cada carreteiro aqui você só confundiu meu nome Fred que se ponha no lugar de cada trabalhador aqui que depende de levar o alimento para dentro de casa só isso que vem a dizer muito obrigado não agora você já está ali mesmo obrigado só fala o seu nome antes tá meu nome é Rubem Langone de Miranda Carvalho sou caminhoneiro há 40 anos eu queria me referir ao Paulo só um exemplo só há uns 40 anos atrás não existia condomínio a MG já rodava ali separava seu carro saia e respirava ar puro faz isso ali hoje para baixo de Santo Agostinho a rede de esgoto lá que fede ao ar livre entendeu? então eu só quero pedir nós não viemos aqui para brigar caminhoneiro tem fama de brigar a gente só quer o direito de ir e vir a gente não quer atrapalhar seu sono atrapalhar o sono de ninguém a gente só quer trabalhar é só isso a gente faz um convite ao senhor entre dentro do caminhão passa por rir de peixe não, não vai de caminhão vai de caminhão imagina com o caminhão se eu já fiz de carro imagina com o caminhão entendeu? então é só isso hoje o senhor pega aí vê se algum guarda rodoviário multou um caminhoneiro por excesso de velocidade eu quero que o senhor me aponte um acidente com a carreta que morreu carreta de minério que morreu alguém nunca isso nunca aconteceu só que é o seguinte tem carro de passeio eu sou eu tenho 40 e poucos anos de de estrada você dá uma seta para sair eles vêm em cima e passam com toda com licença e passam faz assim para a gente aí provoca um acidente não, é o caminhoneiro então a gente só quer isso a gente só quer o direito de ir e vir porque não tem como você trafegar por lá a prefeita lá proibiu a gente de passar então nós ficamos parados eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou comprando um caminhão eu preciso disso entendeu obrigado é só isso agradeço a sua participação ela pediu para fazer a palavra eu não vou permitir mas vamos finalizar com vocês dois que que nós permitimos mesmo não tendo feito inscrição para a gente partir para as conclusões sim boa tarde meu nome é Patrícia assim como a maioria aqui eu sou moradora e filha de Nova Lima eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado pois não ou a qualquer pessoa da mesa que queira responder qual é o principal objetivo dessa audiência pública não seria ouvir os dois lados ouvir a situação e os dois lados aqui eu vou eu vou enunciar mas se eu tiver errada me corrija seriam os caminhoneiros e os residentes dos condomínios que são contra o tráfego dessas carretas certo então gostaria que a câmera filmasse todo mundo aqui quem aqui é a favor das carretas para pegarem na via por favor se manifeste obrigado quem aqui é contra o que eu quero dizer é o seguinte eu já participei de várias reuniões nos condomínios em alguns representantes que eles são deliberadamente contra o tráfego por N motivos seja por seja em função a comodismo seja em função a proteger a vida seja em função de N fatores mas o que eu digo é o seguinte na hora que o ministério público na hora que o órgão público chama para vir discutir colocar suas opiniões e a gente chegar no consenso onde é que estão o que eu vejo aqui o que eu vejo aqui é que os realmente interessados os necessitados e os que precisam da via são a favor do tráfego então eu gostaria que essa opinião fosse levada em consideração porque todos nós também somos a favor da vida ninguém está aqui falando que não é a favor da vida e nem a segurança dessa via eu me preocupo com a minha vida nesse tráfico da minha família com a de todo mundo me preocupo se o pessoal do Orozimbo Donato conheço muita gente que mora lá não é uma briga de caminhoneiro morador e condomínio não se eles acham realmente que o barulho é ruim ora como é que resolve o problema do barulho é pontual resolve assim se o problema de outra via se resolve assim poxa vamos sentar e conversar e nesse ponto eu sou obrigada a trazer uma questão aqui que talvez vocês desconheçam a Empabra na pessoa do seu comunicador oficial que é o Fernando Cláudio ele tem procurado todo o trecho para tentar negociar o que é que o caminhão realmente afeta aquele trecho para poder resolver isso e ele tem ele tem se disponibilizado a fazer seja que for obra seja que for objeto social não importa mas por que ele tem esse poder de fazer isso e trazer isso por omissão do próprio poder público seja na presença do vereador seja na presença do deputado seja de prefeito seja do que for por que? porque ela chega e fala eu vou melhorar a estrada o poder público faz? você está preocupado com a melhorada da estrada não está? então você vai ser a favor da Empabra? vai então é isso que eu estou colocando aqui na omissão de quem deveria fazer outro vem e faz e honestamente eu sou a favor sim por que? porque querendo ou não tem um monte de gente que precisa alimentar suas famílias ora na hipótese de eu talvez não sei sofrer um acidente ou ter uma poluição ou ter um barulho vou impedir eles de comerem não faz sentido mas na medida de que vocês também entendam que para trazer alimento segurança emprego para vocês tentem diminuir o impacto que esse trânsito causa a minha e a minha família seja tirando quebra-mola colocando mais radares colocando uma passarela colocando uma via para passar pedestre treinando os caminhoneiros para que eles tenham maior segurança e habilidade ou seja fiscalização eu não vou me ater aqui as n n possibilidades que a gente teria para melhorar para todo mundo mas ser intransigente a ponto de não ter um aqui que é contra para vir falar para o deputado se o deputado fosse hoje colocar em voto aqui para ter sua decisão pautada se trafego ou não só tem pessoas a favor obrigado agradeço a Patrícia agradeço a Patrícia Patrícia o mandato é representativo político então o fundamento disso existir é que os mais variados segmentos da sociedade tenham aqui a sua representação não é à toa que aqui nós temos representantes de segmentos religiosos de futebol de cidades de categorias então tem que ser dessa forma todos se fazem aqui representados ou deveria ser através de uma caixa de ressonância qual que é a nossa função nossa função é fiscalizar o executivo formular as leis do estado e deveria embora muitas vezes distorcida na busca do bem-estar social então claro quando se faz uma audiência pública o próprio nome e você com muita sabedoria aqui falou o intuito dela ouvir DR polícia rodoviária estadual prefeitura de nova lima prefeitura de belo horizonte prefeitura de rio acima vocês caminhoneiros representantes dos caminhoneiros daqueles que fazem o transporte mineradora para tentar chegar num denominador comum paralelo a uma decisão judicial já estabelecida lamentavelmente boa parte deles não se fizeram presentes e aí quando se fez sua provocação com muita capacidade até e eloquência de parabéns por isso você demonstrou aqui que se faz presente um grupo representado se faz presente o que é fato nova lima o DR e os outros atores não se fazem presentes não obstante a sua ausência que não se justifica todos são o que cidadãos contribuintes e concordo concordo com você temos que chegar num denominador comum que não é fácil para atender a todos eu vou finalizar aqui antes de passar para todos dizendo às vezes quase todos nós que fizemos uso da palavra acabamos por remeter para quem para a mineradora ou para o poder público o problema estabelecido vamos ser bastante realista poder público no Brasil quase que em sua totalidade é incompetente não garante não é aquilo que é básico segurança saúde e até o direito de vocês nesse caso ter uma rodovia digna e com segurança pronto então se nós deixarmos 100% para o poder público o poder público que já é incompetente para fazer quase tudo não dará solução a esse problema ou dificilmente dará ao mesmo tempo e escutei aqui todos vocês é fato tem várias e várias e várias e várias famílias que dependem dessa atividade e eu tenho certeza que nenhum de vocês quer matar ninguém mesmo porque seria um problema sem precedentes para levar para o resto da vida ao mesmo tempo tem moradores que também se sentem prejudicados pelo fluxo e tem a mineradora que tem o seu interesse legítimo de extrair o minério é fácil o denominador comum não e aí eu não tiro de vocês aqui também o direito e tampouco a preocupação naquilo que a gente chama até no direito e já que essa da Lídia ou seja vocês têm uma opinião divergente da minha e que é legítima também então o resumo aqui para acabar é que dentro dessa audiência pública houveram provocações à reflexão não digo aqui provocação do ponto de vista pejorativo estou falando de provocação a reflexão importante na busca da solução e da mesma forma que eu enalteço a participação maciça cito aqui a falta daqueles que eu represento eu lamento de sobremaneira também peça essencial para a busca da solução não se faça presente que é a mineradora e não adianta querer esquivar que todos eles são atores fundamentais e se há o problema instalado da mesma forma que aqui foi discutido se foi moradora antes ou se foi mineradora só há o problema e só há também a geração de emprego por causa da mineradora e a partir do momento que ela se furta se furta ao diálogo e ao debate não com vocês mas com DR Polícia Rodoviária Federal Assembleia Legislativa que querendo nós ou não se sentindo representados ou não também é um poder um dos três poderes estabelecidos uma coisa nós temos que reconhecer a mineradora está a mineradora não estou putando isso a culpa de vocês a mineradora está se esquivando de discutir uma solução que também passa por ela diretamente então aqui hoje eu quero agradecer a compreensão de todos vocês certamente será necessário da nossa parte uma busca coletiva para a solução uma coisa é fato não pode perdurar e permanecer dessa forma não pode permanecer dessa forma por dois motivos a forma que está é a pior porque ela não atende nem o morador nem a vocês quantos relataram aqui que estão sendo mutados de forma justa ou injusta não cabe fazer esse juízo de valor então a situação é péssima para vocês de total insegurança e a situação é péssima também para os moradores porque os caminhões continuam então uma coisa é certa da forma que está atualmente não é bom para ninguém então nós temos que ter maturidade todos nós envolvidos para buscar um denominador comum não adianta a gente continuar empurrando com a barriga porque dessa forma o que tem 25 multas terá 50 daqui a pouco ele tem carteira apreendida ele não vai poder exercer sua função não vai poder fazer seu trabalho vai estar com um problema gigantesco porque não vai ter dinheiro para pagar as prestações não vai ter dinheiro para alimentar sua família e do mesmo a forma o morador também vai continuar convivendo com a mineradora então o que fica aqui o que fica para mim de lição é que tenhamos nós a lucidez e a calma eu moradores vocês mineradora moradores e todos os demais vão vir para buscar um denominador comum uma coisa é fato e aí vou terminar para não tomar mais o tempo de vocês vou passar para eles e nem vou voltar a fazer o uso da palavra uma coisa é fato e tem que sair daqui todos com esse sentimento do jeito que está é ruim para todo mundo calma gente só um minutinho eu já deixei todos vocês salarem o pior ou o melhor o pior ou o melhor depende do ponto de vista do lado que você senta da mesa está ruim para todo mundo e o que está ruim para todo mundo não tem sentido de permanecer só seria sentido de permanecer se fosse bom para todo mundo ou na pior das hipóteses se tivesse a maior parte contemplada e dessa forma estão todos 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 perdendo que jogo é esse e aí fazendo uma até metáfora com o futebol e com a copa do mundo imagina um jogo que não tem o time A vencendo nem o time B vencendo nem o empate o resultado é todo mundo perdendo até o juiz então então não satisfaz a todo mundo que sirva isso desculpa repito é para que a gente busque assim como vocês tiveram maturidade de vir aqui e estão certos quando eu falo entre aspas armadas estão certos vocês estão na defesa vocês estão na defesa e eu coloquei que entre aspas não é pejorativo na defesa do interesse de vocês que é legítimo como os moradores estão na defesa mas que a gente possa o quanto as procurar procurar o entendimento então me referi e olhei muito a você você está de parabéns aí pelas suas provocações e até pela sua capacidade de concatenar o raciocínio e eloquência que é raro de de se ver eu vou passar para lá para os demais para a gente finalizar mas não se você até para você me fazer o convite seja ele bom ou ruim que você use ali eu vou abrir a sessão para você de um minuto você fala seu nome tá e faz seu convite bom ou ruim boa tarde meu nome é Fernando Paulo o convite que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte tira um sábado que eu acredito que seja mais sossegado para o senhor e dá só uma viagem comigo sai da mineradora não sai da mineradora calma aqui sai da mineradora comigo carrega na mineradora comigo faz o meu itinerário normal passando pela estrada de Rio de Peixe aí eu quero ver a sua opinião depois o convite que eu estou fazendo pelo asfalto o convite que eu estou fazendo não é um convite no ar não eu estou fazendo um convite para o senhor aceitar para o senhor aceitar se o senhor quiser ir em gravata se você quiser ir normal o senhor vai eu detesto usar gravata já fui condenado aqui quantas vezes parlamentares sabe para mim é um sacrifício andar de terno em gravata não nada 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 então eu pergunto o senhor só aceita o meu convite eu quero ter oportunidade de ir mas o sábado eu te confesso diferente do que imaginam e aqui estão os deputados que não me deixam mentir diferente do que imaginam sábado e domingo para nós talvez sejam os dias que nós temos mais compromisso se a gente estabelecer aqui e fizermos que a gente faça durante a semana que é melhor para nós pode ser o senhor que manda o dia e aí Fernando deixo aqui aberto não me esquivo de fazer pode estabelecer com a minha assessoria que eu que eu irei eu vou marcar com ela então é mais o senhor vai dar só uma viagem é o suficiente se o senhor não quiser sair da mineradora o senhor me espera lá na entrada da estrada de terra só eu não quero de fato não tem só só mentir gente aqui esses caras é maldoço hein Fernando vamos só mentir nós já estamos passando tempo nós vamos concluir e se der e se der quero ir sim não mas é para ir eu estou convidando para aceitar eu acho que é melhor forma de você não duas viagens uma lá e outra cá deixa ele falar deixa ele concluir sim gente o que eu quero deixar claro e talvez todos nós tenhamos compreendido mal inicialmente não entendam nem que você não entendo que vocês são contra mim e nem eu sou contra vocês não aqui seria uma bobagem imaginar dessa forma não tem nenhum motivo para vocês acharem para que eu fosse contra vocês nem vocês contra mim aí sim provocado pela minha ação que vocês sejam arredios que vocês tenham um preconceito com relação a minha partida da minha atitude aí sim mas entendam que não eu só se eu fosse um um translocado para querer deixar um tanto de pai e mãe desempregado isso seria isso seria uma isso seria da minha posso marcar com a sua assessora pode posso marcar pode Fernando estou combinado então você tem já que brincaram muito o Fernando e agora com os nervos menos aflorados o Fernando tem o nome da minha esposa no masculino e o nome do meu sogro pelo amor de Deus Fernando a minha esposa se chama Fernando o meu sogro se chama Fernando vamos lá com a palavra então pois não com a palavra deputado Alencar e cada um aqui que está fazendo o que está na mesa faça o uso para as suas conclusões finais nós terminarmos pode encerrar olha como é que é bacana eu falo que tem 30 anos aqui cada dia eu apresento mais falei lembrei desde o início nós começamos aqui num pé de guerra e estamos terminando com um menino chamando o Fred para dar uma voltinha no caminhão na buleia agora vamos falar sério o seguinte tudo isso que está acontecendo um dos motivos muito grandes dos moradores não aguentarem mais o problema de freio de tudo culpa também é do DR porque em vez de colocar uma lombada eletrônica colocou quebra-mora coisa que não existe em lugar ou no mundo só aqui então vai colocar ali o problema é esse ninguém aguenta essa organização pedido de moradores mas o problema é esse porque o morador esquece quando eu há 30 anos atrás pedido de vereador em Belo Horizonte era o seguinte asfalta a minha casa aí primeiro não tira a terra da minha rua tira a terra da minha rua aí a prefeitura colocava um calçamento ah não está quebrando o salto do sapato aí colocava o asfalto depois de colocar o asfalto sabe o que eles pediam quebra a mola aí depois não aguento mais por causa do barulho do ano infelizmente é isso gente acho que começou errado lá atrás agora para consertar isso os moradores tem que entender o seguinte nós não podemos parar a produção não pode parar a produção enquanto arruma uma solução então tem que tem que arrumar uma maneira os caminhoneiros já deixaram bem claro eles vão parar ali se parar vai parar tudo vamos deixar bem claro para os moradores vão parar tudo porque olha aqui o caminhão vai sair vazio vai ficar na MG30 vai ficar ali e ninguém vai sair para trabalhar porque eles estão andando eles podem andar 5 quilômetros por hora então vamos fazer na segunda-feira 9 horas da manhã 8 horas da manhã uma fila ali e vai sair vai parar vai parar no primeiro no segundo no terceiro dia aí o Ministério Público vai falar pelo amor de Deus vamos arrumar uma solução não querem chegar nessa situação sou criador da TV Assembleia quando entrou ali o pessoal funcionário da Impabra ligou aqui isso é o seguinte 250 empregos diretos que são são gerados pela mineradora a mineradora também tem interesse de continuar trabalhando e para continuar trabalhando eles estão dispostos a conversar e a falar eu acho que o DR tem que dar uma solução agora urgente a associação dos caminhoneiros vamos fazer tem que interpelar e provocar o DR uma solução juntamente com os moradores porque se não vai parar tudo é o que está acontecendo não menospreze a força dos trabalhadores não tiveram vontade de trabalhar porque olha quando você não dá quando você acoa e falar assim ó vocês não vão fazer mais podem ter certeza que vai vir uma 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 retorna e eu sei o DR tem que ter arrumar uma solução estamos à disposição tenho certeza o Fred o o o Gustavo todos aqui da casa para a gente arrumar uma solução até o Ministério Público para a gente até que resolva até que se permanentemente nós temos que arrumar uma solução que fique bom para os dois lados principalmente a retirada dos quebra-molas agora do barulho da cabeça dos moradores obrigado não pode parar aqui ó é só imaginar o seguinte se parar quem vai pagar a prestação do seu caminhão quem vai pagar as suas prestações quem vai daqui ó ninguém tem jeito então parar não vai não tem como parar o Brasil gente então temos que arrumar uma solução e essa solução nós vamos encontrar juntamente com os moradores o primeiro o DR vai ter que ser provocado ele vai ser provocado pela associação associação vai provocar e vai arrumar uma solução juntamente com os moradores acho que tem que ficar bom porque olha aqui ó se parar os caminhões de trabalhar eu quero só lembrar porque isso eu já vi já ouvi várias vezes se parar ainda mais porque mostraram a força você vai ter gente de Itabirito de Ouro Preto vai ter caminhoneiros de Rio Acima de toda a região que estão ali que eles estão bem unidos eles vão parar a rodovia inteira param os caminhoneiros que eles param Belo Horizonte param Nova Lima vai parar e tudo obrigado com a palavra Rogério Batista posso falar deputado pois não com a palavra deputado Gustavo Correio eu achei que eu ia terminar essa audiência pública sem ter que ouvir o criador da TV Assembleia porque não tem um dia que ele não perde o espaço para dizer que ele criou a TV Assembleia é oportunidade é oportunidade da propaganda eleitoral extemporânea dele mas brincadeira de lado eu quero aqui quando ouvi atentamente todos os oradores que me antecederam primeiramente cumprimentar o deputado Fred Costa que através de uma provocação que pode ser que pode não ser boa para alguns acabou mostrando a Minas Gerais inteira através da TV que o deputado Alencar da Silveira criou um problema que precisa de ter diálogo e compreensão entre todos os lados envolvidos nesse processo e fui provocado pela TV Assembleia numa entrevista que ele foi dado e aí o deputado Fred me conhece muito bem o deputado Alencar e outros tantos aqui a Gorete que não tem ninguém mais do que eu que preza o cumprimento de decisões judiciais só que em determinados casos o interesse social prevalece sobre interesses que podem ser de uma pequena minoria e disse ali nos microfones que um pedido que faria não tem legitimidade e não sou parte para isso era que a turma e a desembargadora que concedeu aquela decisão revesse os fatos que ali foram colocados em função dos problemas que podem ocorrer em função daquela decisão muitas das vezes é mais fácil ao legislador e aqui coloquei impedir do que buscar o entendimento eu dizia que quando o deputado Fred não se encontrava quando eu assumi a presidência que eu era um pouco mais radical do que muitos da que aqui estão e o Hebert Heitor falou deputado e outros tantos aqui colocaram vão permitir que transit trafegue em determinado horário pelo que me consta gente e eu rodo Minas Gerais conheço dos 853 municípios conheço quase 600 de carro rodo rodovias MG estradas municipais estradas e tal e nunca vi isso não impedir de ABC ou D deixar de passar não o país vive disso o que nós podemos limitar e até em parte eu concordo e exemplo de São Paulo na própria Nossa Senhora do Carmo em determinados horários de 6 a 9 não transita e de 5 de 4 a 7 porque se não gente você está tirando a liberdade até dos que produzem até não estou dizendo nem especificamente que de mineração não determinados produtos perecíveis o frete encarece para São Paulo para outros lugares tanto porque o caminhoneiro às vezes não pode entrar na cidade é obrigado a ficar parado com o seu caminhão ali ligado e gastando diesel e aí quem paga até o próprio consumidor porque lá na ponta é o consumidor que está pagando então eu afirmo sempre e a Goretti sabe disso muito bem que eu acho que o que precisa de tratar em vez de impedir vamos olhar e aí eu me incluo como homem público que sou vamos olhar e vamos correr atrás da solução adequada vamos sentar todo mundo e dialogar eu entendo e respeito os moradores dos condomínios que eles estão mas é isso vamos colocar um limite de velocidade 60, 50 e pronto até porque deputado Fred Costa minha família é revendedor de caminhão inclusive coincidentemente e eu falo que os caminhões foram aprimorados foram aperfeiçoados as tecnologias estão implementadas e um caminhão hoje com fomfom anda mais rápido do que um carro quantas vezes eu estou na estrada que caminhão passa por mim eu falo se eu não sair vai me atropelar como tudo na vida tem os bons caminhoneiros os maus caminhoneiros tem os bons políticos os maus políticos tem os bons jornalistas e os maus jornalistas os bons médicos e os maus médicos às vezes os maus acabam se sobressaindo porque causam às vezes tragédia e aí cria-se um colapso deputado Fred Costa aqui disse eu só testemunho o trabalho que o mesmo tem viaja como ninguém eu falo para ele que eu tenho até preocupação e faz algumas loucuras semana passada eu disse para ele que ele fez uma loucura na estrada que eu não faço mais a gente tem que saber o nosso limite porque também tem motorista de carro que é irresponsável tem motorista de carro que é irresponsável quem nunca às vezes já extrapolou o limite de velocidade não há estrada então é o que eu estou dizendo a gente tem que ter tranquilidade nesse momento as pessoas precisam de ter prudência nesse momento tranquilidade saber que existem vários interesses envolvidos em todo o processo é o que eu disse aqui e lamento que ele aqui não se encontra mais para concluir deputado Fred Costa que eu sou maior opositor a esse governo aqui nessa casa maior opositor mas disse ao próprio governador se o senhor quiser o meu apoio o meu apoio para a retomada das atividades da Samarco em função de Minas Gerais eu sou o primeiro a subir na tribuna a dizer que o senhor foi solidário e que ajudou porque Mariana está parada Ouro Preto está parada você imagina se os senhores que transportam a grande parte aqui pelo que me parece transportam minério resolvem parar e não vão transportar mais minério que aí para Mariana para Ouro Preto para Ouro Branco passa Congonhas Itabirito não sei o que mais a arrecadação do Estado que já está ruim acaba de afundar então eu já acho deputado Fred para concluir aqui e o próprio representante das associações de moradores ali se mostrou solidário a proposta que aqui já foi formulada eu acho que nós avançamos demais por isso que eu disse que o deputado Fred Costa aqui foi muito boa a sua iniciativa já ouvi aqui do representante vamos buscar limitar os horários já é um avanço que um A concorda e B concorda então eu quero aqui independente da forma que o deputado Alencar aqui colocou muito bem começamos mais altamente é natural que haja divergência no primeiro momento a gente chega mais retraído e depois vai se arredir e vai relaxando acho que nós tivemos um excepcional avanço aqui a minha opinião é o seguinte não devemos impedir o trânsito de vocês vocês estão dispostos a negociar um horário já é uma demonstração já é uma demonstração fantástica do diálogo do entendimento e da busca da melhor opção para todos a associação de bairro parece também que topa dos moradores então eu saio daqui feliz feliz porque eu acho que a nossa responsabilidade aqui é isso não é prejudicar ninguém e aí eu tenho certeza tenho certeza e agora concluo mesmo que eu falo sempre isso quando a gente faz um acordo e topa e se dispõe a ceder é preferível e sou o maior crítico da carga tributária no nosso estado e no nosso país que eu tenho certeza que o empresário prefere trabalhar na legalidade trabalhar na legalidade e ganhar menos do que ficar sonegando e ganhar mais e tenho certeza também que o caminhoneiro prefere colocar o limite de carga que é estabelecido em lei do que colocar mais porque ele sabe que amanhã o caminhão dele pode ser prendido a multa vai chegar e aí ele vai ficar sem trabalhar e vai ter como pagar o seu sustento então eu saio daqui deputado Fred Costa quero te parabenizar mais uma vez acho que saio daqui com a alma renovada e ciente que o parlamento cumpriu o seu compromisso agradeço o deputado Gustavo Correia para as suas considerações finais Rogério Batista representando a prefeitura de Nova Liga eu queria só agradecer a oportunidade de participar aqui da audiência que começou meio acalorada mas agora chegou num nível bom e dizer que a administração pública está apesar das nossas limitações com relação a MG030 está à disposição para ajudar no que for possível e numa solução agradeço Paulo Gomidi para as suas considerações finais obviamente o agradecimento é devido a todos vocês tanto da mesa quanto da plateia e uma coisa que tem que ficar muito clara se a associação que eu represento aqui hoje fosse contra o diálogo eu não estaria aqui existem associações que fazem um estardalhaço na mídia muito grande jogando pedra a gente não a gente usa pedra para construir a gente está aqui para tentar resolver o problema o problema de vocês é importante e tem que ser levado em consideração o problema dos moradores que a minha associação representa é importante e tem que ser levado em consideração não vou colocar na balança qual é mais importante que o outro não é por aí se a gente fizer assim a gente não chega a acordo nunca a Patrícia sabe quantas reuniões nós já participamos com as comunidades com a mineradora que finalmente se dispôs a conversar porque a mineradora até então ela só não cumpria o que ela combinou com a justiça hoje ela está procurando conversar ela já chegou a acordo com o pessoal do Galo ela já fez proposta que atende o pessoal do Doros e Minonato e não vejo por que não conversarmos nós temos um problema como o Fred muito bem disse aqui que do jeito que está tem possível está prejudicando a todos nós a vocês caminhoneiros a atividade minerária a nós moradores nós temos que arranjar uma solução e essa solução às vezes é muito simples por exemplo para o grupo da Orozinho e Minonato basta retirar um quebra-mola e substituir por um radar para o pessoal de perto ali do colégio do Colégio do Agostinho a prefeitura tem que liberar uma área para poder criar uma via de acumulação de veículos tirando os carros que estão parados à direita ou seja são soluções materiais muito simples e se a gente consegue esse acordo eu não vejo porque eu ando de carro meu carro é feito de aço aço é do minério é por aí não tem inimizade aqui não é um contra o outro não é todo mundo no mesmo ar então eu queria agradecer a todos vocês e a nossa a Univiva está disposta a conversar a Univiva ao contrário de outras associações trabalha com diálogo e com proposta o DR tem proposta nossa lá pedindo a retirada dos quebramolas que é maléfica não só para os moradores como causa desgaste no caminhão é amortecedor que vai embora é trinca de chassi é tudo quebramola então vamos tirar isso e vamos botar radar melhora muito agradeço ao Paulo com a palavra o Anderson para as suas considerações de cenário eu gostaria de primeiro todos me ouvem a questão do foi falado aqui de multas e da polícia militar rodoviária eu queria fazer primeiro uma justiça provavelmente a maior parte não sabe porque eu não sabia até um tempo atrás a polícia militar rodoviária surgiu de dentro do DR e depois passou dentro das modificações a ser a polícia militar rodoviária como nós conhecemos hoje e eles trabalham dentro do Código de Trânsito brasileiro eu vi que algumas pessoas questionaram algumas multas e é importante a gente registrar que as multas são feitas dentro do Código de Trânsito e a nossa obrigação nós não podemos fazer nada diferente do que seguir o que determina a lei mas também nós temos obrigação de orientá-los então a primeira coisa que eu queria deixar à disposição aqui é o DR está à disposição para esclarecer para orientar eventuais dúvidas foi um caso a pessoa por exemplo citou que parece que o veículo dela foi autuado porque estava sujo na verdade ela não foi multada porque ela estava suja o caminhão como vocês sabem possui elementos refletivos possui setas e esses dispositivos para a segurança de todos eles precisam estar visíveis então é uma obrigação nossa fiscalizar mas eu não queria demolongar então eu me coloco à disposição o DR está à disposição para receber para esclarecer para orientar mas é porque eu senti na obrigação de fazer essa justiça à polícia militar à polícia militar rodoviária e também dizer qualquer pessoa que não concorde com uma multa ela tem o direito de entrar com recurso esse recurso tem fase de defesa da autuação tem a fase de aris tem a fase do CETRAN então a pessoa tem como entrar com recurso fazer a sua sustentação e se a sustentação dela for correta aquela autuação vai ser arquivada queria fazer nesse registro queria corrigir aqui o deputado Alencar da Silveira a questão dos quebra-molas é conhecido lá fora e aqui no Brasil alguns se tratam como tráfico calmo que é o nosso quebra-mola cada dispositivo tem a sua utilidade eu não me atrevo por exemplo a falar como tratar um veículo de transporte de minério qualquer veículo porque existem particularidades que só vocês vão conhecer como também na hora que a gente vai escolher um dispositivo tem um estudo para determinar como esse dispositivo vai ser utilizado às vezes por exemplo de uma forma bem simples a pessoa fala assim por que não coloca o radar e sim um quebra-mola pensem numa situação uma pessoa com um veículo de placa clonada ou um veículo que a pessoa já tem muitas multas e ela já não está ela já não se preocupa mais com isso ela não vai reduzir no radar e muitas vezes o usuário acreditando que aquilo ali é um ponto seguro ele vai atravessar ali vai estar exposto a um risco então nós administramos isso para tentar definir a solução e não quer dizer que uma solução uma vez utilizada ela é definitiva o trânsito é dinâmico conforme o Rogério diretor de trânsito de Nova Lima comentou em 97 um convênio entre o estado e o município onde o estado entrou com 70% do recurso e o município com o restante fez uma melhoria na MG30 aquela melhoria na época foi suficiente e o trânsito foi evoluindo o número de veículos foi crescendo e a gente vai estar sempre trabalhando o deputado Fred falou da gente do que a gente já fez o que a gente anda fazendo o que ele já solicitou e o que o estado fez o que o DR fez nós fizemos vamos continuar fazendo e em determinados momentos nós temos inclusive que mudar o que fizemos porque os fatores a gente chama de conflitos de trânsito eles mudam às vezes você tem na hora que você fez o estudo um fator gerador que demandou uma determinada atenção que depois aquele fator deixa de existir ou um novo fator que demanda uma nova atenção e nós vamos trabalhar o compromisso do DR é diante do que foi falado verificar essa situação dessas ondulações que estão lá se for possível nós vamos fazer sim mas sempre assim observando o lado técnico a gente entende o lado de vocês a gente quer achar uma solução que contemple tanto os moradores que estão preocupados quanto as pessoas que precisam trabalhar e como a gente falou não é só caminhão de minério são diversos caminhões que inclusive abastecem essas pessoas verso a vocês que façam que entram em contato com a gente inclusive com propostas sejam propositivos para a gente tentar construir junto alguma coisa que é uma solução que atenda ou que melhore esse cenário e só por fim pedindo isso a gente toda vez que a gente radicaliza uma opinião a gente dificulta o consenso vamos conversar vamos discutir o DR está à disposição seja por telefone seja por site se ligar quiser marcar uma reunião com a gente o Heitor o Heitor mesmo me perguntou eu falei Heitor pode faça um um ofício para a gente encaminhe um ofício o que vocês da forma como vocês quiserem trabalhar junto ao deputado Fred Costa junto ao deputado Alencar da Silveira ao deputado Gustavo Correia da forma que vocês forem trabalhar nós estamos aqui para atender todos nós aqui para atender a sociedade e o DR não vai fugir dessa obrigação também pedindo a vocês que compreendam as nossas limitações aonde termina a nossa atuação aonde começa uma atuação do município aonde depende de uma autorização de um órgão ambiental para que como eu falei no começo da minha fala em conjunto a gente conquiste a solução que vocês estão querendo agradeço a todos e mais uma vez falo estamos à disposição gente antes de passar para o Heitor que é quem vai finalizar ele que vai finalizar não precisa nem de devolver para mim mas isso aqui foi uma aula de democracia começamos com os nervos bastante acalorados de forma recíproca mas me parece que nós estamos próximos do entendimento conversei de forma paralela aqui com o Heitor e eu particularmente não posso falar em nome dos demais envolvidos moradores polícia rodoviária justiça tribunal de justiça mas me parece uma proposta razoável e que atende os dois é estabelecer o horário então eu quero aqui pedir para o representante do DR fica o meu compromisso de conversar com a representação dos moradores e tentar a interlocução com o tribunal de justiça solicitar ao DR que disponibilize o seu espaço pois são eles que tem a responsabilidade da rodovia chamem a polícia rodoviária o Heitor se prontificou não só e como representante de vocês mas também chamar a mineradora para que a gente possa sentar então todos numa mesa em comum e ver se atende estabelecer o horário para que vocês transportem e dessa forma a gente tentar equacionar o problema posso falar por todas as partes não estou aqui é saindo até muito otimista eu acho que nós estamos bem próximo de um acordo e que permita contemplar se não na totalidade mas próximo disso todas as partes envolvidas da mesma forma acho justo vamos convidar embora nós tenhamos aqui inicialmente como tive com vocês aqui que é natural da democracia opiniões divergentes vamos chamar também os deputados Alencar da Silveira Júnior e deputado Gustavo Correia que contribuíram aqui na audiência pública e vamos procurar então fazer esse encontro de todos os envolvidos na expectativa e repito na expectativa que a gente chegue nessa solução que para mim é que prevalece o bom senso enquanto nós não temos uma outra proposta que possa equacionar por vez que seria obviamente uma rodovia com condição que não colocassem vocês em sacrifício alternativa e ao mesmo tempo que a gente permitisse os moradores em todos os horários andar vamos tentar então fazer esse acordo até que se tenha uma solução definitiva porque repito a forma que está todos estão prejudicados então para finalizar com a palavra o Heitor e só pedir então para você o compromisso se você puder obviamente disponibilizar o local estabelecer uma data para os próximos 15 dias e se for necessário conversemos eu vou ser Heitor no primeiro momento para tentar fazer já uma proposta embrionária chamamos todos envolvidos para ver se assine e enviamos para a justiça para dar solução ao problema deputado Fred Costa primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade concedida para participar da bancada agradecer a todos também pela confiança e para poder representar vocês aqui porque eu componho todo dia e vejo que é uma causa nobre mesmo sabe deputado é representar esses trabalhadores amigos companheiros de trabalho e dizer para todos nós que a união realmente faz a força e que a gente junto consegue fazer a diferença mesmo me coloco à disposição do deputado para poder entrar em um acordo e eu acho que está bem direcionado para poder ficar fácil para todos os lados e a gente encontrar a início uma via única juntamente agradecer o deputado Alencar Gustavo também pelo apoio e o apoio de todos e eu tenho certeza que essa audiência pública ficou uma imagem que poderia ser algo contrária e acaba virando favorável a todos no momento nós vamos agradecer que todos saiam aqui vitoriosos esse é o intuito de todos aqui não é uma visão só de um lado ou de outro e que e que a palavra democracia foi feita aqui e eu saí daqui agradecido e me coloco à disposição a hora que vocês precisarem estou à disposição para poder sentar para fazer esse acordo agradeço a você através de você a participação de todos e você falou aí no final o que para mim é o sentimento a cor disso é bom quando todas as partes se sentem contempladas e queira Deus que a gente possa tendo uns 15 a 30 dias equacionar dessa forma que para mim parece razoável de bom tamanho para todas as partes então eu quero agradecer a participação de vocês da representação de associações de bairro da prefeitura de nova lima da assessoria da assembleia de todos vocês que fizeram presentes tenham uma boa tarde Obrigada Obrigada